Para ver as duas escalações, noite de decisão, vale o título da Supercopa. Vamos saber como jogam Praia e Osasco, começando pelo Praia. A levantadora é a número 3, a Carly Lloyd. Primeira central, Fabiana, número 1. Camisa 9 para Rosa Maria, ponteira passadora. A segunda ponteira é a Fernanda Garay, número 16. A segunda central, a Carol, camisa 15. E a oposta, número 11, a Fawcett. A líbero 17, a Suellen. Ellen, Paula Borgo, Michele, Laís, Fran e a Ananda são as opções do Paulo Coco. Do outro lado da rede, o Osasco, da levantadora Claudinha, número 8. A primeira central é a Valeusca, camisa 1. Ângela Leiva, número 5, a ponteira passadora. A segunda ponteira é a Mari Paraíba, número 12. A segunda central, a Nath Martins, número 13. E a oposta, Lorene, camisa 11. A líbero é a 18. Camila Breit, Carol Albuquerque, Paula Pequeno, Kika, Domingas, Vivi, Natasha e Rucker. São as opções do Luiz Omar de Moura. Dupla de arbitragem para esse confronto que vale título. Primeiro ato, o ato de cima, o Alessandro Moreira. E o segundo ato, o ato de baixo, o Fábio Alencar. Lembrando que para esse jogo, teremos o desafio eletrônico. Equipamento cedido pelo Cruzeiro. Equipe masculina do Cruzeiro cedendo o equipamento do desafio. E o ato do desafio é o Thiago Lima do Nascimento. Já está aí posicionado. Um bom trabalho, então, a equipe de arbitragem nessa partida decisiva. Como sempre, você vai poder interagir comigo, com a Fabi, através do Twitter, com a hashtag vôlei no Sport TV. Como já fazem o Jackson Guimarães. Assistindo ao lado da Marília. Completando dois anos de casados. Maravilha, hein? Ligados no vôlei. O Rodrigo Oliveira está por aqui também. A gente agradece pelo carinho. Também a Nelma Regina, o Will da Silva, Danilo Nízio, a Frânio Souza. Muitas mensagens já chegando e as equipes já enquadram. Vamos, então, para o início do primeiro set. É, Bruno, ele tem uma novidade já, né? Para esse primeiro confronto aí. De ti, valendo o título, né? Diferentemente do Campeonato Mineiro, a Rosa não tinha começado como titular. Ele tinha optado por colocar a Ellen, ponteira passadora. Hoje, o Paulo Coco opta por começar com a Rosa Maria. A arbitragem vai conferindo o posicionamento das jogadoras. Aí você vê a Rosa Maria, ela que defendeu o Minas na última temporada. Aliás, as três últimas temporadas da Rosa Maria foram com a camisa do Minas Tênis Clube. E o primeiro saque é da Lloyd. Vamos para o primeiro set. A americana que defendeu o Barueri na última temporada. A Lloyd tem 1,80m, 29 anos. Está prontinha para o primeiro saque. Aí o Paulo Coco. Uma certa demora aí para a autorização do primeiro saque. E teremos um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio em homenagem a Alexandre Guimarães, presidente da Federação Paraibana de vôleibol. Ele faleceu hoje na disputa do torneio Master de Vôlei de Praia em Saquarema. Início de jogo, saque da Lloyd. Recepção da Bright na mão da Claudinha. Vem Leiva para a largada. A bola bate no bloqueio, vai embora. E o primeiro ponto é do Osasco. Vai para o saque agora a Nath Martins. 1,86m, 33 anos. Saco flutuante. Recepção da Fernanda Garay. Lloyd na maior distância para a Fawcett. Ela alivia o ataque. Teve defesa. Claudinha para a Leiva. Bate no bloqueio. Claudinha cobre. Valeusca no levantamento. Vem Lorene na saída de rede. Bate no bloqueio, vai embora. Segundo ponto do Osasco. Fazendo 2 a 0. A repetição para você na microcâmera. Sacando mais uma vez a central, Nath Martins. Flutuante para cima da Garay. Recepção afastada da rede. Bola empinada. Fawcett na diagonal. Teve defesa. Vem Angela Leiva. Bate no bloqueio. É ponto do Praia. Primeiro ponto de bloqueio da partida. O time do Praia tem um pouquinho de dificuldade na recepção, mas arrumando a casa no bloqueio. Contra-ataque perdido pelo time do Osasco. Um pouquinho baixa a bola. Fernanda Garay bem montadinha ali junto com a Carol. Conseguiu pegar a Angela Leiva. Vai para o saque a Fernanda Garay. 32 anos, 1,80m. Segunda temporada da Garay no Praia. Recepção da Mari Paraíba. Claudinha levanta de manchete. Vem Angela Leiva na diagonal. Que defesa da Suellen. Na entrada de rede. Rosa Maria ataca. Ela pede um desvio no bloqueio. A arbitragem confirma a bola fora. Fiquei com impressão de um toque na Lorene. Acho que pela reação, viu, Bruno? Mas foi a forma como a Lorene acabou não comemorando essa possível bola para fora. Vamos ver. E já teremos o primeiro pedido de desafio do jogo. A arbitragem deu a bola para fora. Mas o Praia solicita um provável desvio no bloqueio. Todo mundo de olho no telão. Paulo Copo comemora. A bola pega no bloqueio. Portanto, ponto do Praia. Funcionando já o desafio. Muito bom que temos desafio. Um momento decisivo, né? Para uma competição que vale o tchek. Saca mais uma vez a Fernanda Garay. Saca para cima da Leiva. Recepção não é boa. Bright é quem levanta. Vem Leiva para largar. Tem bloqueio. Funcionou a cobertura. Valeus que ataca. Defesa da Lloyd. Suellen no levantamento. Na entrada de rede. Rosa Maria bate no bloqueio. Vai embora. Virada do Praia. O Osasco abriu 2 a 0. E agora 3 a 2 Praia. A gente aproveitando o contra-ataque. Suellen levantou uma bolinha mais acelerada para a Rosa. E ela na sua característica, né? Esperando o bloqueio. Não vindo para baixo. Belo contra-ataque aproveitado pelo Praia Clube. Você curtindo a grande decisão da Supercopa. Mais um saque da Fernanda Garay. Recepção da Mari Paraíba. Bright no levantamento. De manchete. Vem Leiva. Para explorar o bloqueio. Tudo igual. 3 a 3. É o caminho. Especialmente quando a recepção não sai na mão da Claudinha. Os atacantes. E aí no caso a Angela Leiva. É não vir para baixo. Um bloqueio de respeito ali com a Fossetti, com a Karol. Tentar buscar, explorar o bloqueio. Largadinhas mais longas. Porque é um bloqueio bastante qualificado. Saque da Lorene. Bom saque para cima da Rosa Maria. Suellen. Uma indecisão ali com a Garay. Bola que volta de graça. Valeusca na mão da Claudinha. Levantamento afastado da rede. A Leiva aliviou e foi o suficiente para pontuar. Quarto ponto do Osasco. Que está de novo na frente. Agora foi uma bobeira da defesa. O time do Praia. Uma bola... Na meia força, meia batida. Aí a Lloyd pega e deu uma confusão de quem faria esse levantamento. Já que a Kelly Lloyd fez o primeiro toque. Mais um saque da Lorene. Recepção da Suellen. Karol é quem levanta. Rosa Maria vai passar de graça essa bola. Valeusca na mão da Claudinha. Para a Angela Leiva. Explode no bloqueio. Rosa Maria cobre. Lloyd saída de rede para a Fossetti. Na paralela ao ataque da Fossetti. Uma oposta dificilmente alivia, Bruno. Qualquer contra-ataque, as bolas sobram para ela atacar. A Fossetti vem sempre muito forte. Uma jogadora de referência aí. Que vai receber as bolas mais complicadas pelo lado do Praia. Hashtag vôlei no Sport TV. A Marcelinha de Goiânia por aqui. Também o Marco Aurélio, o André Lima, Caio de Carvalho. Muitas mensagens. Que saque da Karol. Valeusca pelo meio. Defesa da Garay. Lloyd levanta. Rosa Maria bate no bloqueio. Bright na cobertura. Claudinha na pipe. Largadinha da Mari Paraíba. Não cai. Rosa Maria de manchete. Garay alivia. Valeusca defende. Claudinha na China com o Valeusca. Ela bota para baixo. Para marcar o quinto ponto do Osasco. A China, Valeusca e Claudinha já jogaram juntas no Praia algumas temporadas. E são muito entrosadas. Estão indo. Essa bola de China ali com a Valeusca. É uma bola muito forte do time de Osasco. Sacaleiva. Bola para fora. Ponto de graça para o Praia. Tudo igual 5x5. É um início de jogo equilibrado. Temos 4 campeãs olímpicas na disputa. Fernanda Garay, Fabiana, Paula Pequeno e a Valeusca. E a Carol Buquerque. São 5, né? Saco viagem da Fawcett. Recepção da Bright. Claudinha para a Loreme. A metragem da bola fora nesse ataque na diagonal. E as equipes vão se alternando na liderança. Agora está na frente o Praia. Bruno. Pois não. Léo Ramawaki. Não, sobre a Claudinha e a Valeusca, né? Jogaram juntos aí muitas temporadas. Foram campeãs da Superliga. Claudinha ficou por 5 temporadas em 2 passagens no Praia. E a Valeusca por 3 temporadas no time de Uberlândia. Os detalhes na quadra com o Léo Ramawaki. Erro de saque da Fawcett. Tudo igual, 6x6. Comecinho desse primeiro set. Mais uma vez, um detalhe para você, o Paulo Cuco. Sacando a Valeusca. Campeã olímpica em Pequim 2008. Tricampeã do antigo Grand Prix. Saca para cima da Garay. Boa recepção. Lloyd na China. Fabiana. Para virar essa bola para o Praia. 7x6. Praia na frente. Impressionante a qualidade de boas atacantes, né? A quantidade, desculpa, de boas atacantes que o Praia Clube tem. Acho que a Lloyd, um pouquinho mais de treinamento, vai estar afinadinha com as jogadoras. Porque são muitas opções. Uma rede que você tem, Randa Garay, Fabiana, Rosa Maria, do fundo. É um time bastante agressivo, Bruno. Sacou a Rosa Maria. O Praia leiva na recepção. Claudinha levanta. Lorene ataca. E essa bola não passou. Ataque na rede da Lorene. O Praia abre dois pontos agora. Faz 8x6. E vai parar o jogo, o Luiz Omar de Moura. A repetição pra você, o erro da Lorene. As duas bolas que vêm aqui. Papo do Luiz Omar de Moura. Excelente presença de público no Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. E você participando, o Hashtag Vôlei no EsporteV. Tá por aqui o Bruno elogiando a Lloyd. Também o Gustavinho. Vinícius Aguiar também elogiando a Lloyd. Verônica Marini. Sibeli Arnaldi. Rodrigo Costa. Muita gente participando. Anoussaki, a Rosa Maria. Saca pra cima da leiva. Claudinha com o passe na mão. Mari Paraíba. Que defesa da Suelen. Tá em jogo. Fernanda Garay larga. Mari Paraíba cobre. Claudinha fundo meio. Leiva não passa, não passa. Mais um ponto de bloqueio do Praia. Que defesa espetacular da Suelen. Com uma das mãos na diagonal. Propiciando um contra-ataque que o Praia Clube acaba aproveitando novamente. A Suelen vibra porque foi uma defesaça. Essa bola acho que passou, hein. Pela comemoração acho que é a Fabiana. Fabiana com ponto de bloqueio. Mais um saque da Rosa Maria. De novo na leiva. Claudinha de manchete. Mari Paraíba. Bola pra fora. A Brait tá pedindo pro Luiz Omar desafiar. Tá solicitado o desafio. Primeiro pedido foi do Paulo Coco. Ele acertou. E agora o Luiz Omar de Moura solicitando o desafio. Pedindo uma bola com desvio no bloqueio. Próxima terça-feira, nove da noite. Pinheiros e Praia Clube. É o início da Superliga Feminina. Imagem do desafio. Não fala fora, cara. Uma dúvida se pegou na Fernanda Garay. Por isso a arbitragem demora. Mas confirma o ponto para o Praia. Portanto, o Luiz Omar de Moura tem apenas mais um desafio nesse primeiro set. Hashtag vôlei no EsporteV. Professor Anderson Occhi por aqui. Também o José Leonardo Costa. Carme Spínola. Obrigado pelo carinho. Boa sequência da Rosa Maria no saque. Só porque eu falei, ela manda pra fora. O Praia Clube comete já o seu quarto erro. Pro início de set. Bastante erro. E o que é natural, né? O que é normal pra um time que ainda tá buscando, né? Sua melhor forma. Sua melhor entrosamento. Vai pro saque a Claudinha. Recepção da Garay. Na mão da Lloyd. Na pipe. Fawcett. Que visão de quadra da Fawcett. Não veio nem tanto na potência, mas com excelente colocação. A bola ficou um pouco baixa pra ela. Muita aceleradinha. Atrasa um pouquinho o braço. Busca o fundo da quadra. Jogar com a defesa e a bola acaba caindo. Posicionada pra sacar a Fabiana. Recepção da Mari Paraíba. Claudinha na entrada de rede. Largadinha da Lorene. A bola volta pra fora. Oitavo ponto do Osasco. Oitavo ponto do Osasco. É a vez da Mari Paraíba. Segunda temporada consecutiva no Osasco. Sacando bem pra cima da Rosa Maria. Garay afastada. Defesa da Mari. A bola pega na rede. Claudinha salva. Nath Martins passou de graça. Lloyd na China. Carol fica no bloqueio. Um tocaço. Bloqueio simples pra cima da Carol. E o Osasco vai se aproximando. Angela Leiva fecha a porta. Primeiro ponto de bloqueio pro lado de Osasco. Fechou a porta literalmente pra Carol ali. Recepção da Garay. Lloyd em suspensão. Na bola de segunda. Pra marcar o décimo segundo ponto do Praia. Doze Praia. Nove. Osasco. Primeiro sete. É a Supercopa. Na tela do Sport TV. Saque da Lloyd. Recepção da Leiva. Claudinha pra Leiva. Na entrada de rede. Explode no bloqueio. Pega na Rosa Maria. Vai embora. Péssimo ponto do Osasco. O Leiva começa a entender a questão de não ir pra baixo. É um bloqueio grande na frente dela. Buscar a ponta de dedos. Tentar trabalhar com a defesa. Buscar ângulos. Já faz seu segundo ponto de ataque. Vai pro saque a Nath Martins. Pra cima da Garay. Lloyd inverte da saída pra entrada. Fawcett fica no bloqueio. Duplaço do Osasco agora. Mais um ponto de bloqueio da equipe paulista. O Osasco tá na cola do Praia. E você vê de novo. Bola pegou na Valeuska e na Lorene. Mais um saque da Nath Martins. Suellen. Lloyd. Na saída de rede. Fernanda Garay. Veio com tudo a Garay. Décimo terceiro ponto do Praia. Um bom equilíbrio nesse início. Nos times se alternando aí nos bons momentos. Fernanda Garay foi seu primeiro ponto de ataque. A própria Garay no saque. Primeiro set em Fortaleza. Sacou a Garay. Ângela Leiva na recepção. Claudinha na saída. Lorene bate no bloqueio. Valeuska cobre. Claudinha soltou pra Lorene de novo. Foi bem a Lorene pra explorar o bloqueio. E se na terça-feira teremos o início da Superliga Feminina. Na segunda, a grande decisão do Temporato Carioca. 15 para as 8 da noite. Transmissão do Sport TV 2. Sesc Rio de Janeiro e Fluminense. Fluminense que hoje bateu o Flamengo por 3 sets a 1. E se garantiu na decisão. Sacou a Lorene. Bola pra fora. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui o Luciano Vilhalva Neto. Também o Gabriel Araújo. A Antônia. A Gabriele. Antônio também tá por aqui. Luiz Pontes Júnior. Dizendo que há um ano estava com a Fabi. Mandou até uma foto aqui com a Fabi. Decisão do ano passado. Bacana. A Fabi agradece pelo carinho. Recepção da Mari. Claudinha na maior distância. A Leiva. Que bola foi essa da Leiva. Conseguiu achar um ângulo ali na diagonal. Porque o levantamento da Claudinha ficou um pouco espetado. Ela foi esperta. Não enfrentou. A bolinha que tava bem colada na rede. Aproveitou que a Fabi chegou um pouquinho atrasada. Tirou a meia força. Acabou fazendo o seu terceiro ponto de ataque. Saque da Leiva. Recepção da Garay não foi boa. Lloyd de manchete. Rosa Maria. Cobertura da Leiva. Claudinha pra Mari Paraíba. Empurrou no bloqueio. É o ponto de empate do Osasco. Tudo igual. 14 a 14. Respondendo aqui ao Mattson Carvalho. Hashtag vôlei no Sport TV. Qual a altura da Lloyd? Ela tem 1,80m, Mattson. Obrigado pela mensagem. Sacou a Leiva mais uma vez. Bola boa. Exe do Osasco. Vibração do Luiz Omar de Moura. Tá na frente mais uma vez o Osasco, Fabi. A Leiva pontuando já em todos os fundamentos, Bruno. A bola que deu a impressão realmente estava fora. A bola caiu no último metro. De novo a Leiva. Recepção da Garay não foi boa. Suellen no levantamento. Largadinha da Rosa Maria. Cobertura da Lorena e Claudinha de segunda. A bola pega no bloqueio. Vai embora. O Osasco abre dois pontos. Faz 16 a 14. E o Paulo Coco pede tempo para o jogo. E o Paulo Coco pede tempo para o jogo. O Paulo tentando dar uma arrumada no time. As questões das largadas. Em opções de ataque para o lado de Osasco. Entrando arrumar a sua defesa. Uma conversa agora especial com a Kelly Lloyd também. Esse papo é importante. É um time que tem muita qualidade. Tem muita margem para evoluir. A equipe do Praia Clube. Nesse início tem que ter um pouco de paciência. A conversa pode em muitos momentos funcionar para essa equipe. Nesse início. Nesse início de entrosamento. Na busca de uma melhor performance. Um bate-papo às vezes faz diferença. Análise da Fabi aqui no Canal Campeão. 16 Osasco. 14 Praia. Vai para mais um saque. A Ângela Leiva. Disputando a sua segunda temporada no Osasco. Ela que se destacou na Universidade de São Martim, no Peru. Chegou a ser procurada pelo Scandite da Itália. Clube da Adenísia. Leiva tem 1,84m. 21 anos. Saco flutuante para cima da Garay. Lloyd no levantamento. Fawcett. Defesa da Claudinha. Valeusca levanta. Vem a Leiva. Que momento da Leiva no jogo. Ela marca o 17º ponto do Osasco. É o 6º ponto dela na partida. Um bom início da Ângela Leiva. Começou em muitos momentos titubeando ali no ataque. Tomando um bloqueio bobo já. Se recuperou e faz o seu 6º ponto. Nesse início de primeiro sétimo. E saca bem mais uma vez a Leiva Fawcett. Na saída de rede para explorar o bloqueio. 15º ponto do Praia. Amanhã às 3h15 da tarde. Boca Juniors e River Plate. Primeiro jogo da decisão da Libertadores da América. Lembrando que a partida foi adiada para amanhã por causa das fortes chuvas em Buenos Aires. Portanto, 3h15 da tarde nesse domingo. Boca e River. Saque viagem da Fawcett. Que pedrada o que fez a Bright. Largadinha da Mari. Tem bloqueio. Mergulhou a Bright. Espetacular. Está em jogo. Lloyd. Rosa Maria ataca. Amortecida pelo bloqueio. Claudinha na pipe. Leiva. Uma bomba da Leiva. Pontaço do Osasco. É, o time do Praia Clube. A minha visão está encoberta pela atleta. Eu olhei para os dois juízes. Ninguém periu a sinalização nem o segundo. É isso que eu digo. Ah, não. Aí o segundo. Ninguém sinalizou nada. A Fabiana acaba reclamando de uma invasão ali. Mas o time do Praia Clube parou achando que a bola tinha tocado no chão na defesa da Bright. Que foi uma defesa espetacular na cobertura. Realmente deu a impressão. Mas olha, a Bright chegou e não tocou no chão não, viu Bruno? Foi uma bola linda, limpa da Camila Bright e a Angela Leiva aproveitando. Fazendo mais um pontinho para o lado de Osasco. Que foguete da Angela Leiva. Lloyd na pipe. Fawcett. Defesa da Leiva. Mas a Lorene não chega. Décimo sexto ponto do Praia. Apenas o primeiro sete. E já tivemos lances espetaculares. Bruno. Diga, Léo. Substituição no Praia. Entrou a Michele Pavon e saiu a Rosa Maria. Michele que voltou a atuar pelo Praia Clube nessa temporada. Exatamente, Léo. Estava no Fluminense. Quinta temporada dela no Praia. Jogadora muito identificada com esse projeto da equipe de Uberlândia. Mari para a Iba. Para virar na entrada de rede. Décimo nono ponto do Osasco. Segundo ponto da Mari de ataque. Eu acho que a função que ela faz melhor para esse time, além de, obviamente, virar as suas bolas, é compor o passo. E a recepção saiu na mãozinha da Claudinha. Ela conseguiu jogar acelerada para a Mari. E ela faz seu segundo ponto de ataque. Saque da Claudinha. Bem acelerado. Michele na recepção. Fabiana. Fabiana com toda a sua categoria. A bicampeã olímpica, Fabiana Claudino. 33 anos, 1,93m. Sete vezes campeã do antigo Grand Prix. Bicampeã da Copa dos Campeões. Melhor bloqueadora dos Jogos Olímpicos Londres 2012. A no saco é a Fabiana. Recepção da Leiva. Claudinha na entrada de rede. Lorene na diagonal. Bola boa. Vigésimo ponto do Osasco. Uma bola muito bem atacada pela Lorene. Uma recepção que veio. Atrás da linha dos 3 metros. Ela busca a diagonal mais longa. Fabiana acabou entrando ali. E a bola caiu. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. Ana Monteiro, Helene Ascioli também. O Daniel De Paula, Franciele Marques, Fernando Silva. Sacou a Mari Paraíba. Recepção da Michele. Lloyd na entrada de rede. Fernanda Garay. Botando pra baixo na paralela. O Zomar deu uma olhadinha ali no tablet. E viu que a bola foi boa. A repetição pra você. Essa bola é muito bonita. Olha pra diagonal e vem pra paralela. A bola pra baixo. Saque da Lloyds. Mari Paraíba com dificuldade. Essa bola não volta. Desce o nono ponto do Praia. Que tá na cola. Na cola do Osasco. Segundo pedido de tempo do Luiz Omar de Moura nesse primeiro sete. Aqui na 1. Tá? Nós vamos colocar duas. Tá lá. Já com a falsa, você tirou a parada. Tá? Então nós vamos colocar uma esquerda. Pra prender. Não pode se confundar em cima da canal. Ei! Pra fechar ali, ó. Pra 1 ali, pôr de pau. Ok? Se quebrar aqui, ó. Tá? Já tô me movendo a meio. Você dá a volta. Vai ver a diagonal inteira ali. Só não fecha pra canal. Tá? Ei, tá vindo aqui. Bora, galera. Ei, não posso te levar pra lá? Vai dar a morena aqui. Tá bom. A mate, esse é o teste. Tenha um compromisso bem na hora daquele jogão do seu time. Baixe o aplicativo Sport TV Play e acompanhe a programação ao vivo e reveja os programas quando quiser. Baixa lá! Mais um saque da Lloyd. Mari Paraíba na recepção. Na mão da Claudinha pelo meio. Nath Martins bloqueada. Bright cobre. Claudinha na entrada de rede. Vem Leiva! Que primeiro set da Leiva! O primeiro set da Angela Leiva mesmo, Bruno. Claudinha até ela tenta variar a jogada, jogando a primeira bola com a Nath Martins. Camila Bright consegue fazer a cobertura e, né, segunda oportunidade, ela não titubeia. Joga com a sua jogadora de confiança da rede, que é a Angela Leiva. E olha que era um bloqueio triplo pra cima da peruana. Saque vem pra cima da Suellen. Lloyd se agachou pra levantar. Fawcett na antena. Bola pra fora. Erro de ataque da Fawcett. E o Anzasco abre 22 a 19. O sexto erro cometido pelo time do Caio. Pedido de tempo do Paulo Coco. Hashtag Vôlei no Sport TV. Agradecendo o carinho do Antônio Nunes em Itajuipi, na Bahia. E peço o que quiser do dois. Não consigo fazer a experiência. Vambora! É a experiência que teve no início. Quebramos, defendemos, bloqueamos. Começaram a rodar. Essa bola que quebrou. Vamos seguir, vamos trocar a bola agora. Chance quebrou, ele tem que tocar, contra-atacar e jogar. Ó, boa! O Paulinho pediu pra jogar ponto a ponto. Lembrou ao seu time do início da partida, que realmente o Praia começou um pouco melhor. Tinha dois pontinhos na frente, que deu uma certa tranquilidade. Depois o Osasco passou a rodar não só as suas bolas de side-out, como aproveitar alguns contra-ataques. E abre uma vantagem importante na reta final desse primeiro sétimo. Bruno. Pois não, Léo? Mudança no Osasco. Vivi entrou no lugar da Nath Marchinza. Vivi que tá no saque. 21 anos, 1,73m, nasceu em Saudades, Santa Catarina. Recepção da Suellen com dificuldade. Garay salva. Bola que volta de graça. O Osasco trabalha o contra-ataque Ângela Leiva. Agora faz chuva, Leiva. 23º ponto do Osasco. 9º ponto da Ângela Leiva. E foi mais ou menos o que o Paulinho comentou no pedido de tempo, na tentativa de organizar o seu time. O Osasco começou a rodar as suas bolas. Começou a ter um melhor aproveitamento nos seus contra-ataques e na agressividade do ataque. O time baixou a guarda na defesa. O problema é que quando a bola que ela sai, ela tá jogando muito alto, ela morre. Mesmo que ela passe, ela entrou aqui, para de frente pra ela. Agora que tem jogo. Três pontos consecutivos do Osasco, encaminhando a vitória no primeiro set. Saca mais uma vez a Vivi. Saca pra cima da Suellen. Lloyd na entrada de rede. Fawcett teve defesa da Vivi espetacular. Claudinha pra Leiva. Agora ela joga pra fora na paralela. A Valeusca tá pedindo ali pro Luiz Omar solicitar o desafio. Vamos aguardar. Que defesa da Vivi, hein? Na mão da Claudinha. É, tá pedido o desafio, sim. É, impressão de bola fora. Vamos ver se ele pede um desvio no bloqueio. Hashtag vôlei no EsporteV, agradecendo o carinho da Juliana Maria. Clepsom Alex, também por aqui. Lembrando que são dois vice-campeões estaduais, né? Em São Paulo, deu César e Bauru. E em Minas, deu Minas Tênis Clube. Bruno Nakamatsu, em Limeira, São Paulo, também por aqui. A Fernanda Colonhesi, a Lilian, também. Elas também são de São Paulo. Bola pra fora. Luiz Omar pediu bola dentro ou fora. Ponto para o Praia. É, eu tinha ficado com a impressão de que a solicitação tinha sido empada no bloqueio. Mas não foi não. Bola dentro ou fora, a bola realmente foi fora. Bruno. Pois não, Léo? A Rosa Maria voltou para a quadra no lugar da Michelle Pabão no Praia Cup. Obrigado ao Léo Ramawaki. E para o saque, a Fernanda Agaray. Três pontos à vantagem do Osasco. Sacou a Agaray. Ângela Leiva na recepção. Claudinha na saída de rede. Lorene. Bola pra fora. Sem desvio no bloqueio. O Praia se aproxima. Cai pra dois a diferença. O Léo Ramawaki perdeu o seu desafio. Então, a bola foi fora. Mas, essa bola era até mais duvidosa. Calma. Caiu. Tem que me ajudar aí no desafio. Tá, perde e põe. A gente vai pedir. Vamos jogar agora. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Tá, vem. Atenção, atenção. Então, eu vou bater em você, Angela. Você pra bola alta. Vem pro foco aqui. Tá? Fácil realizados. Fácil, galera. Fácil na bola. Tem dois motivos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. 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 Público em Fortaleza, acompanhando esse grande jogo. Sacou de novo a Garay. Agora pra cima da Mari Paraíba. Claudinha pra Angela Leiva. Bate no bloqueio. Suelen cobre. Contra-ataque do Praia. Rosa Maria. E a Rosa Maria defendeu a Mari Paraíba. A bola voltou. Suelen na mão da Lloyd. Saída de rede. Fawcett bota pra baixo. O Praia tá vivo no primeiro set. Cai pra uma diferença. E aproveitando os seus contra-ataques. O time do Praia é um time que tem muita qualidade. É um time muito agressivo. Osasco já baixando a sua guarda, mas brigando na defesa, mas baixando a sua guarda no ataque. Permitindo a reação do Praia Clube. E a Fawcett faz o seu quinto ponto de ataque. De novo a Garay. Bola pra fora, pra fora. Que hora pra errar esse saque, Fernanda Garay. Set point Osasco. 24 a 22. E vem aí a Rooker. Isso mesmo. A Rooker no lugar da Claudinha. Primeira bola de sete para o Osasco. Posicionada no saque a Lorene. Sacou a Lorene. Pra cima da Suelen. Lloyd. Entrada de rede. Rosa Maria. E a bola vai dentro. Com muita sorte a Rosa Maria consegue virar. Contou com a ajuda generosa da rede ali. Uma bola ficou um pouquinho baixa. A Lúcia chega atrasada e a bola toca na fita e cai dentro. Bruno, duas substituições aqui. A Claudinha voltou no Osasco e a Laís entrou no lugar da Carol. Surgiu um questionamento aqui do Banco do Osasco sobre três pedidos técnicos aqui do Paulo Coco. Conversei aqui com a comissão, a arbitragem aqui. Um dos tempos técnicos do Paulo Coco, desses três, foi considerado como tempo técnico. Então foi desconsiderado que era um tempo pedido pelo Paulo Coco. Claudinha, China com a Valeuska, fica no bloqueio. Fabiana fecha a porta. Tudo igual. 24 a 24. Que reação do Praia. Agora, sobre essa explicação, sinceramente, pra mim não faz o menor sentido, né? Três tempos solicitados, enfim. Saca a Laís, ela que é líbero de origem. Mari Paraíba na mão da Claudinha. Leiva! Teve defesa da Lloyd. A bola voltou, mas o ponto é do Osasco. Deu invasão por cima. Que pena, porque foi uma defesaça. Que final de primeiro set, né? Que... Os dois times brigando demais, né? A gente tem das defesas. Olha que espetáculo de defesa. Pena que a Nicole Falser acabou invadindo realmente. E vai ter o pedido desafio aí pelo Paulo Coco. E é o seguinte, Fabi. O Luiz Omar também parou o jogo três vezes, né? É isso mesmo. Segundo a arbitragem aqui, foram só duas vezes. Segundo eles. Aí a reação do Paulo Coco. Vamos ver aí. A pedido, um toque na rede, né? A arbitragem deu invasão. O toque na rede não houve, mas a marcação da arbitragem foi marcação de invasão. Tá aí, ó. Esse gesto do Arthur é um gesto de invasão. Não de toque na rede. O desafio... Foi mostrado com a legenda. Toque na rede. Mais uma situação confusa nesse final set. Provavelmente, Bruno, o Paulo Coco pede um toque na rede pra ficar visível a jogada da invasão, né? E aí, assim, o árbitro tem a interpretação da jogada. Saque da Leiva. Garay na recepção. Fabiana bloqueada. Lloyd cobre. Garay levanta de manchete. Rosa Maria bate no bloqueio. Claudinha salva. Valeusca levanta. Mari Paraíba alivia. Tem defesa da Suellen. Lloyd na saída. Fawcett pegou a Leiva. Claudinha pra Mari Paraíba. Bola diagonal. A bola vai pra fora. Osasco desperdiça mais um set point. Apenas o primeiro set. Uma bola pra fechar a partida. Desculpa. Pra fechar o primeiro set. Um contra-ataque. Na diagonal a bola não tocou não. A reclamação ali da Mari Paraíba. Mas a bola não pega ninguém. Vai pra fora direto. É a vez da Fawcett. Saco flutuante. Pra cima da Leiva. Claudinha na entrada de rede. Mari Paraíba. Tem defesa da Garay. Bright lá no fundo da quadra. Claudinha pra Mari Paraíba. De novo. Agora ela enche a mão. Não deu pra Suellen. Mais um set point pro Osasco com 26 a 25 no placar. Só pra lembrar que esse aqui, Bruno, é só o primeiro set do primeiro jogo da abertura oficial da temporada 2018-2019. Vamos ver o que nos espera ao longo dessa jornada. Promete. E promete muito. Próxima terça. Bruno. Pinheiros e Praia abrindo a Superliga de Galaléu. Nath Matins voltou na quadra no lugar da Vivi. Na parte dos Assos. Obrigado ao Léo Ramalá que sacou a Valeusca. Sacou pra fora. 26 a 26. Osasco cometeu muito erro. São muitos erros. Um momento crucial. E o Praia Clube não costuma perdoar esses erros cedidos, não. Tinha que ter muita qualidade. Osasco tá dando vacilo aí nesse primeiro set. Sacou a Rosa Maria. Leiva na recepção. Claudinha na entrada de rede. Mari Paraíba amortece no bloqueio. Laís cobriu. Lloyd pra Fernanda. Agaray defesa da Bright. Claudinha. Mari Paraíba largou. Mergulhou. Agaray tá em jogo. Lloyd vai passar de graça. Lorene joga pro alto. Claudinha na China. Valeusca. Bloqueio da Agaray. Salvou Claudinha. Bite de manchete. Mari Paraíba não conseguiu atacar. Lloyd acelera. Agaray explode no bloqueio e vai embora. Vibração do Paulo Coco. Os set points agora é do Praia. Tinha dito que o Praia não costuma perdoar esses erros cruciais. 28 segundos de rali. E o Praia aproveitando passa a frente no momento mais importante. O Praia pode fechar o primeiro set agora. Mais um saque da Rosa Maria. Sacou a Rosa Maria. Leiva. Entrega na mão da Claudinha. Mari Paraíba. Bate no bloqueio e vai embora. Tudo igual. Mais uma vez. 27 a 27. Olha que o Osasco abriu 23 a 19. Que jogo. Ele permitiu uma reação em cima dos seus erros. Passou a errar em momentos cruciais. E o crescimento do time do Praia Clube também. Nesse momento importante. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. Emília, Amancio, também o Fábio Santos, o Regivaldo. Saque da Claudinha. Grande saque da Claudinha. Vai voltar de graça. Passou a Laís. Camila Bright na mão da Claudinha. Mari Paraíba. Bate no bloqueio. Mari cobre. Claudinha repete para Mari Paraíba. Largadinha. Teve toque na rede. Toque na rede do bloqueio do Praia. O set point muda de lado mais uma vez. É de novo do Osasco. Um pouco de ansiedade pelo lado. Primeiro erro da recepção. Propiciando um contra-ataque. Depois o time do Praia Clube teve uma ansiedade ali. de tocar nessa bola. E acabou a Fabiana cometendo a rede. Vai de novo a Claudinha. 28 a 27 para o Osasco. Sacou a Claudinha. Laís na recepção. Lloyd levanta na entrada de rede. Fernanda Garay na diagonal. Que defesa da Bright. Mari Paraíba. Leiva está muito afastada. Defesa da Laís. Lloyd na China. Fabiana fica no bloqueio. Nath Martins fecha o set. Vitória do Osasco. E tem desafio. Ainda não terminou. Aparentemente não houve nada. Mas vamos aguardar a confirmação do desafio. Provavelmente ele está pedindo um toque na rede. Da Nath Martins. Vamos aguardar. Está aí o Luiz Omar de Moura. Será que houve o toque na rede? Não houve. Vitória do Osasco. 29 a 27 no primeiro set. Todos de olho no telão. Já apareceu ali que não houve o toque na rede. Portanto, o Osasco larga na frente. Rápido intervalo. Já já voltamos. Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta. Imagens do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. A decisão da Supercopa. Você curtindo o Praia Clube e Osasco. Um grande primeiro set. Vitória da equipe paulista. Vitória do Osasco. 29 a 27. Aí a Hooker no bate-bola. Também a Carol Albuquerque. E do outro lado, o papo do Paulo Coco com a levantadora. A Carly Lloyd. A Lloyd, que é a terceira levantadora da última campanha olímpica dos Estados Unidos. A atuar aqui no Brasil. A Glass jogou no Vôlei Futuro. A Thompson no Rio de Janeiro. E temos a Lloyd, que jogou no Barueri na última temporada. E agora no Praia. Já já a Fabi vai analisar esse primeiro set. Osasco vencendo por 29 a 27. Chegou a abrir 23 a 19. Osasco teve muitas oportunidades. Abriu uma vantagem considerável, né? Para uma reta final de primeiro set. Depois permitiu a reação do Praia Clube. O Praia Clube não dispensou. Então, os números do jogo. Um ponto de saque para cada lado. Três pontos de bloqueio para cada lado. 17 a 16 em ataques. E nos erros, 8 a 7. Demonstra exatamente o que foi, né? Um equilíbrio de ambos os lados. O time de Osasco até vinha cometendo menos erros que o Praia Clube. Mas cedeu no final do set quase se complicando. Quase perde um set onde tinha um controle, onde tinha uma vantagem. E o Praia Clube conseguiu chegar por méritos também. Conseguiu defender e aproveitar os contra-ataques. Acho que um primeiro set digno de decisão de Supercopa, né? A gente já chamou a atenção que é o jogo que abre a temporada. E o quanto esses dois times estão em busca de um título. Querem buscar começar a temporada com um título importante. E só para a gente esclarecer, então, a questão das paradas, né? Informação do Léo Ramauac. Na Supercopa nós temos as paradas técnicas. Então, está tudo certinho. Foram dois pedidos de tempo de cada técnico. Além dos dois pedidos de desafio. Você pode ter dois pedidos mal sucedidos, né? Por sete. E o jogo está parando no oitavo e no décimo sexto pontos. Por isso, surgiu esse estranhamento. Mas a gente corrige aqui a informação. Início do segundo set. Largadinha da Fawcett. E o Praia sai na frente fazendo 1x0. Lembrando que na Superliga nós não temos a parada. Eu ia chamar a atenção para isso. O ruim é que a gente acaba não padronizando algumas coisas. E as paradas técnicas já tinham sido abolidas, digamos assim. As competições principais. O fato é que nessa a gente tem e acabou nos confundindo aqui também, né, Bruno? Acho que é normal. É do jogo. É isso mesmo. A comissão de arbitragem confirmou que tem as duas paradas técnicas no oitavo e no décimo sexto ponto. Obrigado ao Léo Ramauac mais uma vez. E no saque a Fabiana. Bola direto para fora. Ponto de empate do Osasco. O saque vem para cima da Rosa Maria Lloyd na saída de rede. Fawcett bate no bloqueio e vai embora. A Fawcett vai crescendo no jogo. Quase o sétimo ponto na partida e o segundo do Praia Clube. Nesse segundo set foram feitos por ela. Saque da Lloyd. Recepção da Bright na mão da Claudinha. Saída de rede. Lorene bloqueada. Vibra muito a Carol. Porta fechada para a Lorene. E o Praia abre 3 a 1. A Carol comemora, vibra muito porque pontuna aquilo que ela mais gosta de fazer que é bloquear. E faz seu primeiro ponto na partida, Carol. Carol que estava no vôleibol turco na equipe do Nilo Fer. Vem Leiva na entrada de rede. Largadinha da Leiva. Segundo ponto do Osasco. Hashtag vôlei no Sport TV. O Arinaldo Silva, Fabi. Pergunta se nessa temporada as equipes estão mais equilibradas. Quer saber a sua opinião. É, estão sem Minas. É um time que se reforçou. Tem uma dupla de ponteiras dignas. Ponteiras de time mundial, né? Acho que o Praia Clube se reforçou. Manteve uma base, mas trouxe outros reforços. São os dois times que hoje brigariam aí pelo primeiro lugar. Mais uma pancadaça da Fawcett. Só da Fawcett no início do segundo sete. E não à toa vão representar o Brasil no campeonato mundial de clubes. Dois times que, na minha visão, fizeram a composição dos melhores elencos. A gente tem o Rio de Janeiro também. A gente tem o próprio Osasco que vai brigar. Um time que a gente já chamou a atenção pra camisa. Enfim, a disputa vai ser boa. E nossa audiência sempre qualificada, sempre ligada aqui nas competições nacionais. Leiva agora não definiu. Fernanda Garay vem do fundo. Pontaço do Praia. E o Praia abre três de vantagem. Que início de segundo sete da equipe mineira. Bola passando entre as bloqueadoras do Osasco. Sacou a Garay. Bola pra fora. Terceiro ponto do Osasco. Hashtag vôlei no EsporteV. Grande abraço para o Macleison Costa. Comemorando o título do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. E curtindo esse jogaço de vôlei. Ricardo Pereira por aqui. Andréia Viriato. Saco vem pra cima da Suellen. Lloyd com Rosa Maria. Bate no bloqueio. Valeus que a põe pro alto. Mari paraíba. Leiva afastada. Ela erra o ataque. Eu chamo a atenção com alguns momentos. Porque a Angela Leiva é uma jogadora que tem muito a crescer. Muito ainda... Um lastro ainda pra crescer o seu ataque. Mas essas bolas que vêm fora da rede. Ela busca decidir, né? Busca decidir em momentos que talvez não sejam oportunos. Se a bola é uma bola que você tem que botar o seu adversário pra jogar. Saco vem pra cima da Mari paraíba. Excelente recepção. Lorene na pipe. Teve defesa. Vai voltar de graça. Manchetão pro alto da Fawcett. Camila Bright na mão da Claudinha. Na pipe. Mari paraíba bloqueada. O Praia abre 7 a 3. A Fabiana faz o terceiro ponto de bloqueio dela. Mais um saque da Carol. Leiva na recepção. Claudinha na maior distância pra Leiva. Pra explorar o bloqueio. Quarto ponto do Osasco. Hashtag vôlei no Sport TV, Fabio. Itamar Araújo pergunta. Quantas estrangeiras são permitidas por equipe? Ele participa de Simplicio Mendes no Piauí. São duas estrangeiras por equipe aqui no Brasil. Lloyd pelo meio. Fabiana teve defesa da Leiva. Bright no levantamento. Mari paraíba. Defesa da Suellen. Lloyd forçou uma pipe. Se deu muito bem com a Fernanda Garay. Praticamente uma bola de tempo do fundo. É uma bola que a Fernanda Garay gosta muito. Essa bola aceleradinha. Ela vem com uma passada. Você vê que ela puxa exatamente um pouquinho menos, né? Menos veloz que a bola de tempo de uma central. É uma bolinha que ela gosta muito. Aceleradinha com a Lloyd ali. Atacando pra posição 5, né? Pra onde ela... Normalmente a Líbero fica. Um movimento que a Fernanda Garay também faz com muita naturalidade. Parada técnica. Oitavo ponto do Praia. Não tem nada ali. Não, não. Vai for. Galera, tá com o início. Vai e conheça pra cá. Tá, pode ser de aqui. Galera, define. Tem que ir mais alta aqui pra fazer. A bola que você deu no motor igual. Tá? Marcou a bola. Vem vestir. Quando a bola você errou de hoje, você deu no segundo pedido ali. Dá na cara da bola que eu vou fazer. Vai, vai, vai. 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 Vai pro saque a Fawcett. Pancada no Viagem. Praet, entrega na mão da Claudinha. Tem China com Valeusca na diagonal. E só mais um detalhe sobre essa parada técnica. A gente lembra que na Supercopa masculina, no jogo entre Cruzeiro e Sese, não tivemos essa parada técnica. Por isso, gerando esse estranhamento aqui na nossa equipe. É uma questão do padrão, né, Bruno? É importante. Alguns padrões, mas enfim. Vamos seguir o jogo. Sacando Valeusca. Recepção da Garay. Lloyd levanta na entrada de rede. Rosa Maria fica no bloqueio. Hashtag vôlei no EsporteV. Lucas Mangabeira participando conosco. Galera de Figueira no Paraná. Também a Mila Esteves, a Leidiane Melo. Mais um saque da Valeusca. Garay na recepção. Lloyd repete pra Rosa Maria. Bloqueio da Claudinha. E o Osasco se aproxima. Cai pra uma diferença. O Osasco faz o seu quinto ponto de bloqueio na partida. O segundo, nesse segundo set. E a Claudinha no bloqueio simples. Rosa Maria tentou uma paralela. Claudinha paradinha ali na frente dela. Não deixou a Rosa passar. De novo, a Valeusca. Sacando pra fora agora. Nono ponto do Praia. Vai pro saque a Rosa Maria. Sacando na Leiva. Claudinha na China. Nath Martins. Oitavo ponto do Osasco. A Nath faz seu primeiro ponto de ataque. Com dois de bloqueio. Diego Aleu. Eu apurei aqui com o Renato, que é um dos representantes da CBV aqui. Ele até veio dar um chamado aqui na comissão de arbitragem que não existe essa questão de parada técnica. Agora, como começou, vai continuar nesse jogo. Mas não existe. Ele veio aqui, enfatizou que não existe isso pra comissão aqui de arbitragem. É, Léo Ramalhac. Certas coisas a gente fica sem entender mesmo. Ataque da Fernanda Garay. A bola bate no bloqueio e vai embora. Sacando a Fabiana. Recepção da Leiva. Claudinha na saída de rede. Mari Paraíba empurra pra cima do bloqueio. Lloyd na saída. Fawcett defendeu a Claudinha. Bright levanta. Mari Paraíba bota no chão. Um grande ponto do Osasco agora. O Mari não tá enfrentando o bloqueio. Usado a largadinha. Belíssima defesa da Claudinha ali. Essa bola vindo de trás da cabeça. Uma bola com um ângulo difícil pra poder atacar. A Mari Paraíba busca tirar um pouquinho a força. Jogar com a defesa. Não enfrentar. Um bloqueio qualificado, como é o bloqueio do Praia Clube. Recepção da Rosa Maria. Lloyd pelo meio. Carol larga. Bright na cobertura. Claudinha. Bola espetada pra Leiva. Mergulhou Garay. Lloyd ataca. Tem bloqueio. Suelen cobre. Carol com uma das mãos. Que ataque da Garay pra defesa da Bright. Mari Paraíba passa de graça. Lloyd. Entrada de rede. Fernanda Garay. Bola boa na paralela. Um pontaço do Praia. Lutou muito por esse ponto o time mineiro. E você vai ver aí a conclusão da Fernanda Garay. Essa paralela tá fiada, hein, Fabi? Começou com tudo nesse segundo sete. Fernanda Garay tem quatro pontos nesse segundo sete. Oito na partida. Sacando a Lloyd. Recepção da Leiva na mão da Claudinha. Pelo meio. Nath Martins. Quando a recepção sai na mão da Claudinha. Mais tranquilidade pra poder optar por jogar com as suas centrais. Pra se aliviar também um pouquinho. O jogo tá muito concentrado na Ângela Leiva. Recepção propiciando isso. É bom a Claudinha ficar ligada. Saque da Nath Martins. Recepção de toque da Garay. Lloyd pelo meio. Bola baixa pra Carol. Contra-ataque do Osasco. Lorene. A bola bate na Rosa Maria e volta dentro. Vibra muito a Rosa Maria. Décimo segundo ponto do Praia. Pra você ver de novo. Olha aí a Rosa Maria bem posicionada. Nesse momento quando tá central na quadra, né? Tá no saque. Não é uma líbero. Pra poder comandar esse fundo. Tem um pouquinho de dificuldade. A Nath Martins tinha que tá um pouquinho mais atenta. Jamar de Moura pede tempo. Finalmente, acho que é o primeiro pedido de tempo. De tempo, o Willio Zomar nesse segundo set. Duas bolas pra Claudinha. E com a sua defesa. A bola foi pra ponta. Aí toma a decisão. A gente põe uma bolinha pra ajustar. Entra aqui. Entrega. Olha, foi certo. Agora, nesse filme aqui. Com a qualidade lá. Tem que aumentar a oportunidade. Ei, você vai rodar agora. Tranquilidade pra ele tomar a decisão certa. Carinho, todo sucesso. Vambora, time. Tá no jogo. Você sabia que pode comprar o Premiere Play direto na internet? É isso mesmo. Acompanhe todos os jogos do Brasileirão ao vivo e exclusivo. Você só precisa de um pacote de internet. Acesse assinepremier.globo.com e saiba mais. Recepção da Mari. Claudinha na saída. Lorene larga. Rosa Maria cobre. Garay de manchete. Vem a Fawcett. Bate no bloqueio. Ela mesma cobre. Suelen. Fernanda Garay joga na rede. E o Osasco se aproxima. Cai pra uma diferença. É só complementar o que o Luiz Omar tinha colocado nesse pedido de tempo, né? O que ele tinha falado pro seu time, exatamente isso. O time não pode cometer erros, permitir, não aproveitar as oportunidades que tem diante de um time com a qualidade do Praia Clube. Ele tenta trazer o seu time pra baixar o número de erros e aproveitar as oportunidades. Saque da Lorene. Recepção da Suelen na mão da Lloyd. Entrada de rede. Rosa Maria. Bola pega na quadra. Ponto do Praia. Hashtag vôlei no Sport TV. Léo Guerra por aqui. Também o Igor Medeiros em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Flávio. Dizendo que a Rosa Maria precisa jogar de oposta. Opinião do Flávio. Genildo Barcelos em João Monlevade. Saque da Karol. Bem acelerado o saque da Karol. Bola espetada. Bloqueio da Fabiana. E que disputa foi essa, hein? Valeusca de um lado, Fabiana do outro. Duas centrais de muito respeito. Fabi fechou ali o ângulo. Não tinha nem como a Valeusca passar nesse ataque. O Fabi foi lá dentro, fechadinho. Não deixou nenhum espaço. Pra Valeusca tentar uma disputa ali. Genildo participou conosco de João Monlevade. A terra da Jusciele. Do Sesc Rio de Janeiro. Central do Sesc Rio. Que vai decidir o campeonato carioca com o Fluminense na próxima segunda. Leiva na entrada de rede. Defesa da Lloyd. Karol levanta. Rosa Maria. Defesa da Mari Paraíba. Bright levanta. Lorene larga. Rosa Maria cobre. Lloyd pra Fawcett. Pra fora, pra fora. Décimo segundo ponto do Osasco. Quarto erro. Nesse segundo sete cometido pelo time do pré-clube. São 12 no total na partida. São muitos erros. O que já chamei a atenção. O que é comum pra um time que ainda está em construção. Saque da Leiva. Bola direto na rede. Décimo quinto ponto do Praia. Quinze praia. Doze. Osasco. Hashtag vôlei no Esporte V. Agradecendo o carinho do Rafael Ferraica. Também do Cairo. Sacando a Fawcett. Ela vem de viagem. Joga pro alto. Solta o braço. Também erra. Amanhã, ao meio-dia, você acompanha o torneio dos campeões da TV, que reúne os oito melhores tenistas da temporada e as oito melhores duplas de 2018, com as presenças dos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo. Meio-dia no Esporte V3. Sacando o Valeusca. Recepção da Garay. Lloyd na China. Fabiana larga. E essa bola não volta. É ponto do Praia. Paulo Copo tá irritadíssimo, hein? Ele tá pedindo... Falando com o segundo árbitro ali, o Fábio, que a bola teria tocado no chão na largada da Fabiana. E me parece que tocou mesmo. E são esse tipo de erros que o Luiz Omar tava chamando a atenção. Essas bolas alargadinhas, onde tem duas jogadoras pra poder defender. Essas bolas vão caindo. O Praia Clube vai tendo facilidade de fazer a sociedade de jogo, um ouvir o Falacão. Pô, eu tô segurando o quê? Que seu doado tem que tirar o bloqueio? Caralho. Tamo tendo chance, porra. Não podemos perder a nossa agressividade. Bola ruim. Bola ruim. Eu trabalho. Bola bom de cinto. Pará. Paulinho dá uma chamada um pouquinho mais séria no seu time. E é exatamente o que o Praia Clube tem de melhor e a gente tenta chamar a atenção. É a agressividade, é o poder de decisão. Se a bola tiver boa, entra pra decidir, não é pra largar. Se a bola tiver ruim, trabalhar da melhor forma pra poder reconstruir no seu bloqueio, né? Tentar atirar uma jogadora. Pela qualidade do time do Praia Clube, é exatamente o que o Paulinho falou ali. A gente falou que o time do Osasco é um time brigador. O time que vai lutar. O time do Praia Clube é um time que tem qualidade pra decidir. Saque da Rosa Maria. Que bola duvidosa, hein? Fiquei com a pressão de fora. Apesar de próxima linha, que pressão de bola fora. O Paulinho vai desafiar. Bola dentro, o Ace da Rosa Maria. Daí a imagem do desafio. É, desafio contribuindo pra sermos justos. Eu tinha ficado com a impressão de bola fora. Desafio vem pra nos corrigir justamente. É, não tirar a justiça, né? Do bom saque da Rosa Maria. Diferença do Praia vai pra quatro pontos agora. De novo a Rosa Maria. Sacando pra cima da Leiva. Nath Martins na China. Defesa da Suelen. Mas a Rosa Maria não consegue chegar. Bruno. Pois não, Léo. Substituição no Praia. Voltou a Michelle pra bola na quadra. Saiu a Rosa Maria. Antes do Ace, o Paulo Coco queria fazer a substituição. A Michelle iria entrar. Mas a arbitragem não viu. A Rosa Maria acabou fazendo um ponto de Ace pro Praia. Tá no saque a Claudinha. Sacando pra cima da Garay. Lloyd com Fernanda Garay. Defesa da Camila Bright. Claudinha de Manchete. Mari Paraíba largou. Fabiana defendeu. É bola pra Garay de novo. Mais uma defesa da Bright. Leiva de Manchete levantou. Mari Paraíba. Defesa da Garay. China com a Fabiana. Bate no bloqueio. Teve cobertura. Tá em jogo. Voltou pra quadra do Osasco. Claudinha pelo meio. Nath Martins defendeu o Suelen. É lindo o gali. Garay na diagonal. Fantástico o ponto do Praia agora. O que fez a Fernanda Garay? Em três oportunidades ela não aliviou. Fez exatamente o que o Paulinho falou. Camila Bright defendeu duas belíssimas bolas. Depois a Suelen faz uma outra defesa maravilhosa. E a Garay num ângulo. Olha essa bola. Bola linda. Não tinha o que fazer. A Bright não tinha o que defender. Tamanha qualidade no ataque da Fernanda Garay. 28 segundos de bola em jogo. Pedido de tempo do Luiz Omar de Moura. É. Dá uma olhada no placar aqui, ó. Duas bolas de graça que a gente defendeu. A gente não matou. Faz agora um shake. Dois shakes. Na ventilação. Vá. Fecha-se por assim. Você vai ter a mão na rede. Na rede. Pula no chão. É minha, mas pelo amor de Deus. Pouco. Pouco é a decisão, caralho. Pouco é a minha. Pouco é a minha pra nós. Pouco é a minha. É, o Luiz Omar agora também apelando um pouco mais para ser mais agressivo. Assim como o Paulo Pouco fez no pedido de parada técnica anterior. Os dois times, os dois treinadores chamando atenção para a questão da agressividade. 18 praia. 14 osasco. Saque da Fabiana. Recepção da Mari Paraíba. Claudinha na saída. Mari Paraíba. Ela fura o bloqueio adversário. Hashtag Vôlei no EsporteV. Agradeço o carinho do Ângelo Rezende. Por aqui também o Paulo Trator em Viçosa do Ceará. Larissa Romani em Mato Grosso do Sul. Na cidade de Campo Grande, a Larissa Romani. Lloyds pra Fernanda Garay. Garay, fazendo a diferença Fernanda Garay. Garay que, na temporada passada, conseguiu mais um título pra sua extensa galeria, né? O título da Superliga que ela perseguia, né? Ela dizia, sou campeã olímpica, mas a Superliga ainda não ganhei. Pronto. Ganhou na temporada passada. Tem bloqueio pra cima da Nath Martins. Que cobertura da Claudinha. Dois toques. Pode parar. Momento mãos de tesoura. E foi da Lorene. Nenhuma devia foram dois toques mesmo. A Lorene que ainda não pontuou nesse segundo set. Não tem nenhuma dúvida que a bola deu uma girada. A cor da bola facilita demais. Pra leitura da arbitragem. E aí, acho que a Hulker tá em quadra, né? É isso mesmo, Fabi? A Hulker entrou no lugar da Lorene. Saque da Lloyd. Recepção da Mari para Iba. Claudinha pra Leiva. Fica no bloqueio. Desce, Leiva. Um tocaço da Carol. A Leiva perdeu totalmente a lucidez. Uma recepção que era meio previsível. Iria pra ela a bola. A Hulker acabou de entrar. Ela pede desculpas porque sabe que não deveria ter enfrentado o bloqueio. Nath Martins pelo meio. Defesa da Lloyd. Suellen levanta. Michele larga. Leiva cobre. Claudinha pra Leiva de novo. Bate no bloqueio. Claudinha salva. Nath Martins pra Hulker. Não passa. E o Praia abre 22 a 15 no segundo set. De novo a Lloyd pressionando a Mari para Iba. A bola de cheque. Fernanda Garay. O Praia a dois pontos do empate. 23 a 15. 11 pontos pra Fernanda Garay. Desses 11, 7 foram feitos nesse segundo set. Fernanda Garay o destaque absoluto do Praia Club nesse segundo set. De novo a Lloyd. Boa passagem pelo saque. Mari para Iba na mão da Claudinha. Bola pra Hulker. Defesa da Michele. A bola voltou. Claudinha repete pra Hulker. Ela larga. Suellen na cobertura. Lloyd pra Fawcett. Defesa da Mari para Iba. Claudinha com a Mari para Iba. Que defesa da Lloyd. Dois toques da Fawcett. Pra ser justo, não tinha nenhuma dúvida. A bola também, assim como tinha girado da Lorraine, girou. Nesse levantamento da Licole Fawcett. Mais um bom rali, né? Boas defesas dos dois lados. A gente tá vendo a Suellen tocando numa largadinha da Hulker. E umas boas defesas nesse rali também. O jogo tá bacana demais, Fabi. Decisão da Supercopa. Alteração no Osasco, Léo. Isso mesmo. Voltou a quadra a Vivi no lugar da Nath Martins. Ela vai pra no saque. Saque da Vivi. Recepção da Suellen na mão da Lloyd. Carol. Carol pelo meio. Set point pro Praia. Impressionante como a Carol, quando começa a bloquear, começa a tocar nos bloqueios, o jogo dela cresce demais. Consequentemente, cresce o ataque. Essa bola nem tava de forma ideal, como ela gosta. Um pouquinho baixa, mas ela se virou. Nesse primeiro tempo aí. Saque da Fernanda Garay. Leiva na recepção. Claudinha de Manchete. Vem Leiva. Bola boa na diagonal. Décimo sétimo ponto do Osasco. Lembrando que a Supercopa é a competição que reúne o campeão da Superliga e o campeão da Copa Brasil. Campeão da Copa Brasil, Osasco. Campeão da Superliga, o Praia. E no saque a Ruka. Defendeu o Minas na última temporada. Sacou na rede. Vitória do Praia. 25 a 17. O Praia empata o jogo. Rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais pra você. A decisão da Supercopa é aqui no Sport TV. Somos todos campeões. A sua agressividade no ataque, em compensação, o Praia Clube foi muito agressivo. Em todas as oportunidades que teve, acabou aproveitando. E o número de erros cresceu demais. São coisas que, início de temporada, a gente tenta relevar, mas que acabam comprometendo. O time do Praia Clube jogou com uma vantagem confortável praticamente o segundo set todo. E caiu um pouquinho no ataque o time de Osasco. A Lorene acabou não fazendo nenhum ponto nesse segundo set. O que compromete um pouquinho a distribuição com a jogadora de segurança da Claudinha. E o Praia Clube voltou a ter o controle, a ter uma vantagem pra ficar mais confortável também. O time é um time que tem muita qualidade. Existe muita expectativa em relação a esse elenco que foi montado. Então, o time entende das suas obrigações. Sabe que ainda está fora do que pode fazer e o que deve fazer nessa temporada. Mas começou a perder no Campeonato Mineiro. Ou seja, está em busca ainda de uma melhor condição. Quer poder começar, como eu disse, a temporada com um título importante que é a Supercopa. O Osasco baixou um pouquinho a sua guarda nesse segundo set. Permitindo, assim, o Praia Clube jogar tranquilo. De forma mais cadenciada e podendo apresentar o melhor voleibol nesse segundo set. Início do terceiro set no saque da Lloyd. Claudinha levanta, vem a Leiva. Que defesa da Lloyd. Rosa Maria aliviou o ataque do fundo. Levantamento da Nath Martins. Lorene fica no bloqueio. Larga na frente o Praia. E mais uma vez a Karol fazendo a diferença. Sacou de novo a Lloyd. Claudinha. Leiva na entrada de rede. Largadinha. Lloyd cobre. Swellen de manchete. Fawcett. É ponto do Praia. E a Lloyd com duas participações fundamentais no fundo da quadra. O sistema de jogo do time dos Estados Unidos é um pouco parecido com o sistema do Brasil. Que é de muita defesa, muita tocada. Onde o bloqueio, ela conseguiu ler aqui na jogada anterior. Seu time bloqueou na seguinte. Foi para a jogadora que estava pressionada. Ela conseguiu antever e pegar uma largadinha. Claudinha com passe na mão pelo meio. Nath Martins não define contra-ataque do Praia. Fosse. Fantástica americana. Ela dá um tapa para cima do bloqueio. E marca o terceiro ponto do Praia. Começa como começou o segundo set. De forma, ditando o ritmo da partida. E provavelmente o Luzelmar vai parar. Como faz aí, pedindo o Jagastin seu primeiro período de tempo com 3 a 0. Está arranhando a bola, né? Fica por lá, meu. Fica por cima dela. Fica lá. A Carol esperando. Você quer bater na câmera, mas faz a volta nela longa e para o fundo ali para eu reenviar. A 1 e 6 e a 6 e a 5. Ah, mesma coisa. Agora, porra. 2, uma passe perfeita. Para fazer. Ah, é uma coisa. Bate o rebate aqui. Já traga. Hashtag vôlei no EsporteV. Por aqui o Rafael Cidrão. Também a Renata Pires. O Daniel e o Marcos ligados conosco em Campinas. Também a Aninha. Para o saque, a Lloyd. Mergulhou a Mari Paraíba. Entregou na mão da Claudinha pelo meio. Nath Martins teve defesa da Rosa Maria. E aí, vem Fawcett. Que início de terceiro set das americanas, hein? Da Lloyd e principalmente da Fawcett. Você vê que a Lloyd não complica o jogo. Foram três contra-ataques seguidos para Nicole Fawcett. Mesmo com a Ferranda Garay fazendo um segundo set com muita qualidade. Ela está vendo o que está dando certo para ela. Onde a bola está sendo o maior aproveitamento, está jogando em cima. Mari Paraíba falhou na recepção. Claudinha levanta. Vem a Leiva. Que bola difícil. Ela virou para marcar o primeiro ponto do Osasco nesse terceiro set. Bruno. Pois não, Léo? A Natasha, que está no saco agora do Osasco, entrou no lugar da Nath Martins. A Lloyd, ela está na primeira temporada no Praia, né? Ela pediu conselhos a Fawcett, né? Quando chegou aí a Uberlândia. É a sexta americana a passar a vestir a camisa do Praia na história do clube. Loureni ataca. Bola boa da Loureni. E só complementando a informação do Léo, as outras americanas que defenderam o Praia, Alex Kleineman, Daniel Scott, Bailey Webster, Kimberly Glass, a própria Fawcett e agora a Lloyd. Saque da Natasha, Lloyd com passe na mão, errou a combinação com a Carol agora, contra-ataque. Leiva, defesaça da Suellen, Lloyd fundo meio, Rosa Maria, defendeu Natasha, Claudinha na entrada de rede, Leiva! Para marcar o terceiro ponto do Osasco, grande partida da peruana. Ela tem 14 pontos na partida, no total. O segundo nesse terceiro set, defesa espetacular da Suellen na diagonal. E na bola seguinte, ela vai lá no bico, buscando o fundo da quadra e se dá bem. Mais um saque da Natasha. Garay na recepção, Lloyd na entrada de rede, Fawcett! Quinto ponto do Praia. Saque da Garay. Recepção da Mari Paraíba na mão da Claudinha, saída de rede, Lorene para explorar o bloqueio. É muito importante a Lorene voltar a pontuar, voltar a dar a opção para a Claudinha, para que ela tenha mais opções na distribuição e, assim, de forma mais equilibrada ela consiga distribuir o seu jogo. Está aí o Luiz Omar de Moura no detalhe, sacando a própria Lorene, sacando para fora. Lorene que começou a carreira no Mackenzie. Ela nasceu em Belo Horizonte, jogou também no SESI, no Rio de Janeiro, campeã mundial, sub-23 a Lorene. Está no saque a Karol. Sacando para cima da Mari Paraíba, Claudinha na China, Valeuska na pequena diagonal. Quinto ponto do Osasco. O Claudinha distribuindo bem melhor. A recepção fica mais constante. Ela conseguindo acionar a Lorene, que não tinha pontuado muito. Nos sete passados, assim como a Valeuska também. Ou seja, vai, de alguma forma, confundindo o bloqueio do time do pré-clube, que é um bloqueio de muito respeito. Hashtag vôlei no Sport TV, mensagem da Ana Flávia Castro nos embalos de sábado à noite, curtindo esse jogão de vôlei. Bacana, Ana. Erro na recepção da Garay. E o sete está empatado, tudo igual, 6x6. De novo a Leiva. Rosa Maria na recepção, bola na saída de rede, Fawcett larga, mergulhou a Leiva. Claudinha para a Lorene. E a bola pega na Lloyd. E o Osasco passa à frente. Eu não sei nem se essa bola estava fora. Acho que a Lloyd estava um pouco em pé. Tentou defender com uma das mãos, vamos ver na repetição. É, eu acho que estava fora. Fiquei com a impressão de bola fora. Mais um saque da Leiva, o terceiro consecutivo. Garay na recepção. Lloyd com Rosa Maria. Aliviou defesa da Mário Paraíba. Claudinha na entrada de rede para a Mário Paraíba. Fica no bloqueio. Fabiana. Segundo ponto de bloqueio, estava confirmando aqui. Segundo ponto de bloqueio nesse terceiro set. São sete pontos de bloqueio no total da partida. Sacando a Fawcett. Tudo igual, sete a sete. Recepção da Leiva. Claudinha com uma das mãos. O ponto é do Praia. Praia na frente agora. Oito a sete. Vamos à parada técnica. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande abraço para o Ederson Almeida. E para o Sr. Luzimar Almeida. Oito as altas. Essa linha vem alto. O que? Vamos lá agora. Você que tem o fechou. Vai ajudar ela. Vamos lá agora. Olha só. Rosa vai estar um pouquinho mais pra dentro agora. Vamos lá. Vamos lá. Vai ajudar. Mas ela se lembra antes de poder chegar. Aí é espaço. E vai ter que passar muito corrente a rede pra essa galera sair. Vamos agredir na operação. Vamos pra casa. Isso. Vai. É que eu tô chegando pra fechamento. Eu vou voltar. É muito legal agora essa parada técnica. A gente pode ver o Paulinho conversando com a Lloyd. E o Ender, que é o assistente técnico do Paulinho, conversando com as meninas. E uma coisa me chamou a atenção. A Carol falando. Vamos ajudar ela. Vamos ajudar ela. E provavelmente, muito provavelmente, estava falando da Lloyd. Falta de entrosamento inicial. Que é muito comum. E onde essa comunicação é importante. E justamente o que a Carol falou. Vamos ajudar ela. Vamos tentar, de alguma forma, contribuir pro levantamento da Lloyd. Recepção ruim da Bright. A Claudinha salvou. Mari Paraíba defendeu. A Garay Lloyd tentou a largada. Agora ela faz o levantamento pra Rosa Maria. Tem bloqueio pra cima dela. O Osasco empata de novo. Oito a oito. Saque vem pra cima da Garay. Lloyd em suspensão. Fabiana na China. Defesaça da Leiva. Loureni ataca na paralela. Defesa da Suelen. Mas essa bola não volta. E o Osasco tá na frente. Nove Osasco. Oito praia. Você vê que quando cresce o jogo da Loureni, o time vem junto. Vai desafogando, aproveitando os seus contra-ataques. Loureni faz o seu quarto ponto nesse terceiro set. Tem set no total da partida. Só pra lembrar, ela não pontuou no segundo set. Sacando a Valeusca. Recepção da Garay. Lloyd com Rosa Maria. Bate no bloqueio. Vai embora. Tudo igual. Nove a nove. Pergunta pra você, Fabi. Do Fabiano Cardoso. O Praia não está muito frágil na recepção com Rosa Maria e Fernanda Garay. A Ellen não seria uma boa opção? A Ellen começou jogando o Campeonato Mineiro. E o Paulinho opta por ter a Rosa, que foi contratada pra ser titular. E vai evoluir na recepção. Mas ainda precisa ser mais constante, sim. Claudinha na pipe. Lorene. O Praia tá na frente. Subiu um triplo agora pra essa pipe da Lorene. Dez praia, nove. Osasco. E você vê de novo. Saque da Rosa Maria. Leiva. Claudinha teve que disputar lá no alto. Contra-ataque do Praia. Fabiana. Que pancada. Defesaça da Leiva. Bright levanta. Lorene sem bloqueio. Defesa da Suellen. Vem Fernanda Garay na diagonal. Agora faz chover, Fernanda Garay. Jogando demais, demais. Defesa espetacular da Ângela Leiva. A Garay vem na diagonal, faz seu primeiro ponto nesse terceiro set. A Fossit começou muito bem. Nem precisou muito dos ataques da Garay, que tem no total 12 na partida. 11 Praia, 9 Osasco, terceiro, 7 em Fortaleza. Saca de novo a Rosa Maria. Leiva. Claudinha levanta. Lorene bate no bloqueio. Salvou a Lloyd. Rosa Maria. E agora vai dar invasão da Rosa Maria. Hashtag vôlei no EsporteV. Grande abraço para o Flávio Rossi. Para o sogro dele, o senhor Domingos. Juliana Nogueira assistindo ao lado do marido, Márcio. Gislene Lopes também por aqui, assim como o Dudu Oliveira. Recuperação de bola da Lloyd, depois a invasão da Rosa Maria. Sacou a Claudinha. Bola boa, esse do Osasco. Para empatar o 7, tudo igual, 11 a 11. Quarto ponto na partida da Claudinha. Tem dois de bloqueio, um de saque e um de ataque. Mais um saque da Claudinha. Para cima da Rosa Maria. Lloyd na pipe. Fawcett bota para baixo. Mas pisou, hein? Primeiro arco ia dar o ponto para o Osasco. Vamos ver aí se ela pisou. Foi muito perto, hein? Uma bola difícil, né, Bruno? Exatamente, Fabílio. Ia dar o ponto para o Osasco, mas confirmou para o Praia. Saque da Fabiana. Recepção da Mari Paraíba na mão da Claudinha. Leiva na pipe. Está pedindo um desvio. Bola para fora. Ela pediu um possível desvio na Fabiana. A bola foi fora. E que não aconteceu. Saca mais uma vez a Fabiana. Mari Paraíba de toque na recepção. Claudinha para a Lorene. Amortece no bloqueio. Fawcett cobre. Lloyd para a Fernanda Garay. Uma bola espetacular. Uma bola mais curta para a Fernanda Garay. Ela não desperdiça. Veja de novo. Nessas bolas mais aceleradinhas, a Lloyd não está tendo problema de precisão. É todo um entrosamento. O time está vindo junto com ela. Está comprando com ela esse barulho. Nesse pouco tempo que elas tiveram para poder treinar. Boa sequência da Fabiana no saque. Recepção da Mari Paraíba não funciona. Lorene. Se virou muito bem agora. Lorene pela entrada de rede. Lorene. O destaque é do soluto do time do Osasco até o momento. Desculpa. Nesse terceiro sete tem cinco pontos. É a maior pontuadora pelo lado do time do Osasco. Saque da Mari Paraíba. Dificuldade da Garay. A Lloyd salva. Garay passa de graça. Bright na mão da Claudinha. Saída de rede. Lorene. Veio com tudo para aproveitar o contra-ataque para o Osasco. O Osasco aos pouquinhos vai equilibrando a partida. Só um pouquinho abaixo. Muito em função do seu sistema defensivo e dos seus contra-atares. Sacou a Mari Paraíba. Recepção de toque da Rosa Maria. Fawcett na diagonal. Defendeu a Mari. Claudinha para a Leiva. Tem bloqueio. Funcionou a cobertura. Bright de manchete para a Lorene. E fica no bloqueio. Carol. Carol. Um duplaço do Praia com o Carol e Fernanda Garay. Porta fechada para a Lorene. Pode botar mais um pontinho de bloque da Carol. Um dos dez pontos de bloqueio feitos pelo time do Praia Clube. Cinco são da Fabiane. Quatro da Carol. Mari Paraíba está sofrendo na recepção. O Praia abre 16 a 13. Hashtag Vône no EsporteV. Grande abraço para o Vitor. Também para o Cristiano Carlos. Em Pitangui, Minas Gerais. Carregou demais a força. Não sei. Não sei. Não sei. Você é a mesma coisa. Foi lá. Acheou que aí. Aí no corredor. Aí no corredor. A bola vem aqui. Fechou o caí. Vem o reto. O Carol pegou. Não sei. 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 Mas o que é a Carol. Não sei. Não sei. Mas atacante tem que estar muito atento. O espaço que elas estão. No qual momento que elas estão ali na frente delas. Tem que ter. Olhar. Analisar por onde vai atacar. Porque são jogadoras que são conhecidamente boas bloqueadoras. Terceiro sete, grande decisão da Supercopa Recepção da Mari Paraíba, Claudinha para a Leiva na entrada de rede Bate no bloqueio e não volta A Carol está trancando a rede do Praia Brunhos, três pontos feitos pela Carol nesse terceiro sete Três pontos de bloqueio Vai parar o jogo Luiz Omar de Moura A Carol está trancando a rede do Praia Três pontos consecutivos do Praia Eu lembro que o UFC desembarca pela primeira vez na Argentina E uma legião de brasileiros promete fazer a festa na terra dos irmãos Assista o UFC Buenos Aires de 17 ao vivo no canal Combate Assine direto pela internet Acesse assine combate.globo.com e saiba mais Bruno Já já informação do Léo Ramawaki, Mari Paraíba, Claudinha para a Lorene Caiu a largadinha de Galaléu Pela primeira vez em quadra pelo Osasco A Paula Pequeno, muito aplaudida quando entrou aqui na quadra no lugar da Leiva A opção pela Paula acho que é para tentar mudar um pouquinho a partida mesmo, o ritmo Porque a Leiva não estava mal não, mas cometendo alguns erros que acho que a Paula pode trazer um certo equilíbrio para o time de Osasco Ela que entrou nas partidas da decisão do campeonato paulista, entrou muito bem Saque da Natasha, bem acelerado, boa recepção da Rosa Maria Fernanda Garay larga, Natasha mergulha para a cobertura Paula Pequeno bloqueada, salvou Valeuska Lorene na saída de rede, mais um bloqueio do Praia Natasha quem levanta, Lorene de novo Fica no bloqueio Desce Lorene, essa voltou no pé E o que está fazendo a Carol no bloqueio é algo impressionante Veja de novo Um show de imagens para você E temos alteração no Osasco, Léo Ramawaki Isso mesmo Bruno, a Hooker de volta à quadra no lugar da Lorene Saque da Fernanda Garay Recepção da Paula não foi boa A Carol na bola de cheque O momento é do Praia que abre 5 de vantagem, faz 19 a 14 E participação espetacular da Carol Bloqueando, atacando, não perdendo bola de cheque Muito bem a central do Praia Club Garay no saque mais uma vez Paula, Claudinha com Paula Pequeno O bate no bloqueio, vai embora Daí a Paula Pequeno pontuando para o Osasco Posicionada para sacar a Hooker Saque da Hooker Recepção da Suellen na mão da Lloyd Pelo meio, Carol Carol, 20º ponto do Praia Para a gente entender a evolução da Carol na partida Primeiro sete ela não pontuou No segundo ela fez dois pontos de bloqueio e um de ataque E nesse terceiro sete ela tem quatro pontos de bloqueio e dois de ataque Desceu demais na partida, é um dos destaques nesse terceiro sete Primeira temporada lá no Praia Ela que já foi campeã na Supercopa de Vôlei, né? Quando jogava pelo Rio de Janeiro Exatamente, Léo Sacou a Carol Paula Pequeno na recepção Perfeita na mão da Claudinha Vem a Paula de novo E teve toque na rede da Paula Tá aí, ponto confirmado para o Praia Fabi já me chamava a atenção aqui O toque na rede da Paula Portanto, ponto para o Praia Saque na rede Apenas o segundo erro cometido Pelo time do Praia Clube Errando bem menos nesse terceiro sete Jogando bem Enfim, acho que o número de erros se reflete Como o time tá confiante nesse terceiro sete Saque da Paula Recepção da Rosa Maria na mão da Lloyd Vem Rosa Maria Bota pra baixo Vai lá e dá um abraço na Lloyd É muito legal a atitude das jogadoras Atacantes com a levantadora Kelly Lloyd Abraçando mesmo Isso compensa a falta de entrosamento Quando o time, todo mundo de uma forma mais operária Vai tentando ajudar e sanar os problemas Que saque da Fawcett Vem Hooker pra largada Fawcett cobre Lloyd de manchete Rosa Maria empurra Claudinha pra Mari Paraíba Defesaça da Garay Bright cobre Claudinha no limite pra fazer esse levantamento Fawcett salva Bola na entrada de rede Rosa Maria Agora joga pra fora Tivemos quatro jogos hoje Pela terceira rodada da Superliga Masculina O Minas fez 3x1 no SJ Vôlei Itapetininga 3x0 no Ribeirão Preto Campinas 3x0 no Taubaté E o Sesi Venceu o Caramuru por 3x7x2 Saque vem pra cima da Suellen Errou a Lloyd agora Paula lá no fundo Claudinha na China Natasha que faz a Suellen Mas essa bola não volta Hashtag Vôlei no Sport TV Por aqui o Aldo Messias E o Paulo Croco pede tempo Marcelino Prestes De Ponta Grossa no Paraná O Paulo Croco pede tempo O Paulinho para tentar orientar um pouco a Rosa na questão de buscar altura com a Claudinha, de tentar ir mais na mão. É uma característica da Rosa buscar o bokei. E tentar dar uma esfriadinha no jogo, uma parada, uma boa vantagem. Eu os acho que não consegui uma possível reação nesse terceiro sorte. Um grande jogo. Vale o título da Supercopa. Sacando a Valeusca. Um saque mais curto para cima da Fabiana. Lloyd na entrada de rede. Largou a Rosa Maria. Levantamento da Claudinha para a Natasha. Cobertura da Fernanda Garay. Fawcett dá um tapa na bola. Defendeu a Paula. Claudinha. E a Mari Paraíba se virou muito bem. Levantamento da Claudinha. Estava espetado na rede. Agora, Fabi, muita gente aqui na hashtag Vôlei no Esporte TV dizendo o seguinte. Que o uniforme da Camila Abraite está muito parecido com o das atacantes e também, claro, da levantadora. A gente tinha comentado aqui antes, né? Nosso espectador sempre atento. Nosso internauta, no caso, atento às situações da partida. Realmente é um uniforme que diferencia pouco. Uma cor muito aproximada do uniforme do time. Realmente pode confundir as jogadoras ali a cor da camisa. Suellen na mão da Ananda. Bola para a saída de rede. A Rosa Maria vira mais uma. Bruno. Diga, Léo. Teve uma mudança dupla, né? A Ananda e a Ellen entraram no lugar da Fawcett e da Lloyd. E agora a Michelle Pavão entrou no lugar da Rosa Maria. Obrigado mais uma vez ao Léo Ramawaki. Sacou a Michelle. Recepção da Mari Paraíba na mão da Claudinha. Tem China com Natasha. Bola desvia no bloqueio e cai. Mais um ponto para o Osasco. Uma boa mexida do Luiz Omar com a entrada da Natasha. Ela também jogou um certo entrosamento com a Claudinha. Jogaram juntas algumas temporadas. Campeonato militar também. E o Luiz Omar tendo mais jogadoras à sua disposição. A Carol Albuquerque está no banco. Não está podendo sacar, mas é uma outra opção. O Luiz Omar tendo mais opções para poder movimentar na partida também. Recepção ruim da Michelle. Suelen para Fernanda Agaray. Tem bloqueio para cima dela. Olha o Osasco na cola do Praia. A repetição para você. Bloqueio duplo do Osasco e o Paulo Coco. Pé de tempo para o jogo. O Paulinho para porque a vantagem que ele tinha, confortável, já não está mais. Osasco foi encostando aos pouquinhos. A diferença de apenas um ponto. Importante para o Praia Clube fazer a sua saída de jogo, não ser o side-out. Porque o Osasco encostou definitivamente nesse terceiro set. Análise da Fabi aqui no Canal Campeão. Próxima terça, nove da noite, Pinheiros e Praia. Abertura da Superliga Feminina, transmissão ao vivo do Sport TV 2. Sacou a Claudinha. Recepção de toque da Agaray. Ananda Agaray de canhota! Até de canhota, Agaray! Sete pontos para o Praia. O décimo quarto ponto da Agaray na partida. A defesa de Osasco tem que estar ligada. Um erro de combinação no levantamento. A bola para a mão esquerda. A defesa tem que estar atenta ali no fundo da quadra. Saque da Fabiana. Recepção da Mari Paraíba. Claudinha na entrada de rede. Rooker fica no bloqueio! Porta fechada para a Rooker. Vitória do Praia. 25 a 22. O Praia vira o jogo. Bloqueio da Ellen. 2 sets a 1 para o Praia. Rápido intervalo. Já já voltamos. Vamos Sport TV. Somos todos campeões. Caralho, você curtindo a decisão da Supercopa. Praia Clube e Osasco. E o Praia virou o jogo para cima do Osasco. Fez 25 a 22 nesse terceiro set. 2 sets a 1 para o Praia Clube. Lembrando que a Supercopa põe frente a frente o campeão da Superliga, o Praia. E o campeão da Copa Brasil, o Osasco. Por isso, o Praia e o Osasco se enfrentando nesse grande jogo, valendo o título, abrindo oficialmente a temporada de clubes no voleibol feminino. Números do terceiro set. Um ponto de saque para cada lado. Em bloqueios, 6 a 2 Praia. Em ataques, 16 a 13. Osasco. Em erros, 5 Praia, 3 Osasco. Ultrapassamos a marca de 1 hora e 38 minutos de partida. E a análise aqui no Canal Campeão é da Fabi. Quando você vê um número de erros baixo, isso significa que os dois times tiveram que jogar. Tiveram que ter qualidade nos seus ataques. Enfim, você vê um número se refletindo dessa forma porque tivemos qualidade dos dois lados. Mas acho que o destaque absoluto nesse terceiro set foi a Carol. Nos bloqueios, nos 10 pontos de bloqueios, ela fez 4 nesse set. Ela tem 6 no total da partida. Cresceu muito o jogo da Carol. Isso trouxe uma certa confiança. Até uma vantagem para o Praia Clube que foi se dissolvendo ao longo do terceiro set. O Osasco teve a chance de poder encostar mais ainda. Ficou apenas um ponto de diferença. Mas aí prevaleceu as boas mexidas feitas pelo Paulinho. Uma inversão com a entrada da Nanda e da Ellen que terminou, inclusive, fazendo o último ponto do terceiro set no bloqueio. Vamos então para o início do quarto set. Nosaque, a Claudinha. Eleita a melhor jogadora da decisão da última Superliga. Lloyd, na entrada de rede. Fernanda Agaray, defesa da Paula. Claudinha para a Mari Paraíba. Bate no bloqueio. Bright cobre, mas a bola passa para a quadra do Praia. E aí a Fabiana não perdoa. E Fabinho, Osasco com a Paula em quadra. Osasco com a Paula em quadra. E começa esse quarto set com a Rucker também. Já cometendo mais um erro aí. Uma bola tranquila para a Camila. Recepcional, ela dá de graça para a Fabiana. Mas ele não saltou para botar essa bola para baixo. Fabiana sacou para cima da Mari Paraíba. Claudinha pelo meio. Valeusca bloqueada. Valeusca de segunda. Surpreendendo o sistema defensivo do Praia. Bruno, pois não, Léo? Saiu o público presente aqui no ginásio. 4.248 torcedores. Lloyd para a Fernanda Agaray. Cobertura da Claudinha. Bright é quem levanta. Vem a Rucker. Pate no bloqueio. Cobertura da Mari Paraíba. Paula empurra. Cobertura da Fawcett. Lloyd para a Garaay, que também larga. Bright na defesa. Bola para a Rucker. Bloqueada. Mari cobre. Mais uma bola de cheque para o Praia. Agora para a Carol definir. Leite para cima da Mari Paraíba. Bright levantou para a Paula, pequeno. Que bola da Paula. Tudo igual. 2 a 2. O Luiz, como eu havia dito no set passado, tendo mais opções para poder mexer no time. Poder de alguma forma tentar variar um pouco o seu jogo. Estou colocando a Paula de início. A Paula fazendo o seu segundo ponto na partida. Sacando Valeusca. Recepção de toque da Fernanda Garay. Lloyd na maior distância. Fawcett, que defesa da Mari Paraíba. Claudinha levanta. Paula, pequeno, contra o bloqueio triplo. Suellen cobriu. Lloyd na saída. Garay não passa. Paula, pequeno, vibra muito. Osasco está na frente. Mais uma belíssima defesa da Mari ali. Sem dúvida, essa bola passou. Vamos ver no repito. Acho que passou pela vibração da Paula. Foi ponto de bloqueio. Saco vem para cima da Garay. Lloyd, saída de rede. Garay amortece do bloqueio. Cobertura da Valeusca. Claudinha com Mari Paraíba. Bate no bloqueio. Vai embora. Mas ela pisou na linha. Invasão da Mari Paraíba. Ela tocou a pontinha do pé assim. Um contra-ataque. A imagem fica bem clara. Saque da Fernanda Garay. Sacando para cima da Paula. Claudinha de manchete. Paula. Ataque para fora. Ela pede um desvio no bloqueio. Tem pedido de desafio. O árbitro solicita o desafio. Ele está em dúvida. É que bom. Primeiro árbitro. O Alessandro Moreira solicitando o desafio. Se tem dúvida e ele tem esse recurso, tem que pedir mesmo. E toque no canal Carol. Hashtag vôlei no Esporte V. Agradeço o carinho da Rosa Fedato. Também o Josimar Silva por aqui. Assim como o Basílio Santos. E a mãe dele, a senhora Irene, em Vargem Grande Paulista. São as emoções da Supercopa. Saque da Hooker. Recepção da Garay. Lloyd na entrada de rede. Largadinha da Rosa Maria. Bright. Paula pequeno larga. Cobertura da Rosa Maria. Ganha a Rosa para atacar. Agora e ponto A para o Praia. Lembrando que a semana começa com muito vôlei nos canais Sport TV. Segunda-feira, 15 para as 8 da noite, tem Sesc Rio de Janeiro e Fluminense decidindo o Campeonato Carioca. E na terça, às 9 da noite, Pinheiros e Praia na partida que abre a Superliga Feminina. Saque da Carol. Flutuante para cima da Mari Paraíba. Claudinha na entrada de rede. Paula tem bloqueio. Mari cobre. Claudinha repete para a Paula. Defesa da Garay. Lloyd de Manchete. Fawcett para a defesa da Paula. Claudinha na pipe. Mari para a Iba. Outra defesa da Garay. Mais um grande rali. A Natasha complicou a vida da Claudinha. Paula aliviou. Pegou a Lloyd. Carol levanta. Rosa Maria na paralela. Joga para o alto a Bright. Claudinha com Paula pequeno bloqueada. Que cobertura da Mari. Paula vai atacar mais uma na diagonal. Pontaço do Osasco. Tem que comemorar demais esse ponto, Fabi. Mais um belíssimo rali de boas defesas. 33 segundos de rali. Informa aqui a nossa equipe. Terminando com a insistência da Paula. Que atacou três oportunidades para concluir. E na última se deu bem ali. Uma belíssima defesa da Camila Brecht na paralela. Se fazendo assim. Dando confiança para a sua atacante. Podendo dar outra oportunidade. Outra chance. Para a Paula pequeno concluir o ponto. Saque da Paula. Bola boa. Tem esse do Osasco. Paula pequeno. Como entrou bem a Paula. Só nesse quarto sete. Ela tem cinco pontos. Seis no total. Pontuou no saque. No bloqueio. No ataque. Já a Paula pequeno. Mais um saque da Paula. Agora na rede. Paula pequeno. Bicampeã olímpica. Tricampeã da Superliga. Jogou no voleibol russo. No voleibol turco. Sacando a Fawcett. Saco flutuante. Falhou a Paula. E o sete está empatado. Seis a seis. Mais um saque da Fawcett. Para fora agora. A Roker conseguiu sair ali da trajetória da bola. Amanhã, três e quinze da tarde. Boca e River. Primeira partida da decisão da Libertadores. Jogo que foi adiado. Devido às fortes chuvas em Buenos Aires neste sábado. Portanto, três e quinze da tarde ao vivo no Sport TV. Boca Juniors e River Plate. China com a Fabiana não foi boa. Teve o bloqueio do Osasco. Vem Rosa Maria na entrada de rede. Melhorando no ataque a Rosa Maria. Ela tem dez pontos no total na partida. E segundo nesse quarto sete. Foi ela que recepcionou. O jogador aqui, a gente sabe, jogava como oposta. Tem essa iniciativa de decidir. Quer jogar como ponteiro. E assim vai ter que crescer demais. Sustentar melhor na excepção. Para evoluir o seu vôleibol como ponteiro. Sacou a Rosa Maria. Sacou na Camila Bright. Claudinha de Manchete. Mari Paraíba. Fica no bloqueio. Triplaço do Praia agora. Porta fechada para Mari Paraíba. Levantamento da Claudinha de Manchete. A bola fica mais lenta. E aí o Praia tem tempo para estruturar esse bloqueio triplo. O bloqueio triplo já é difícil. Ela até busca a jogadora mais baixa da rede, que é a Carrie Lloyd. Mas ela é conhecida mundialmente por fazer bem esse fundamento de bloqueio também. Vamos ver o Paulinho. Ficando vinho a poter. Númer 1. Se puxa o domínio. O fim. Correto do 8. O 1. Se go hard. Go. Bloqueio para a Paula. Bola e meio. Defesa longa. 2, 1 e 4. Atenção na quebrada e na largada. Cabeça boa. Atenção na quebrada e na largada. O Paulinho teve uma atenção toda especial com o ataque da Paula. Dizendo que ela teve que ver só uma bola forte. As demais bolas. 3, 2, 3. As demais bolas ela optou por largada, optou por uma largadinha mais longa. E no final a gente viu ele também incentivando ali a Lloyd. Falando boa, boa, né? Num bloqueio que ela fez. Dornadora que mundialmente é conhecida por bloquear bem. Compor muito bem. Apesar de não ser uma levantadora muito grande. 1,80m. Mas faz muito bem o bloqueio a Lloyd. Sacou a Rosa Maria, a Claudinha para a Rooker. Olha a Rooker aparecendo aí. O primeiro ponto dela na partida. Ela que os torcedores de Osasco reverenciam demais, né? Uma jogadora que tem uma identificação. A sua passagem por Osasco foi campeã da Superliga. Na temporada 2011-2012. A Rooker que começou na Universidade do Texas. Saque da Claudinha. Rosa Maria falhou. Valeusca bloqueada na bola de cheque. Lloyd! E é um ponto que a levantadora comemora demais, né? Um ponto de bloqueio para cima da central do outro time. Você vê como ela tem qualidade, né, Bruno? Você vê que ela vai lá no alto, no bloqueio. A Valeusca tinha, em tese, a vantagem de ter o poder de atacar. E a Lloyd fecha o espaço da Val ali. A bola não consegue passar. Substituição na Osasco. Nath Martins enquadra no lugar da Valeusca. Léo Ramawack com os detalhes na quadra. Sacando a Fabiana. A bola passou. Claudinha foi quem recepcionou. É bola para a Rooker de canhota. Fabiana cobre. Garay passa para o outro lado. Claudinha na saída. Mari Paraíba largou. Que bola da Mari Paraíba. Categoria, visão de quadra. Geralmente essa largada é uma largada curta. Mas ela percebeu o deslocamento da defesa. E jogou lá no fundo da quadra. Essa era uma bola para a Rosa tentar ir com a mão esquerda. Ela vai com a direita. Contrário do que deveria se fazer. Para tentar recuperar uma bola do lado esquerdo. Saque da Mari Paraíba. Falhou a Rosa Maria. Contra-ataque do Osasco. O Rooker. Mergulhou a Suelen. E ninguém foi para a bola. A Suelen fica desesperada. E o ponto é do Osasco. E com toda razão. Porque ela defendeu uma bola bastante difícil. Toca no bloqueio. Tem uma reação rápida. Tem uma dúvida ali. A Carol, a Lloyd e a Fernanda Garay. Não foi por falta de... Talvez a comunicação, né? Mas tinham três meninas na bola ali. Dez, Osasco. Nove, Praia. Quarto, sete de partida. É a Supercopa. Para o Osasco vale a sobrevivência. Para o Praia é vencer esse sete. Faturar o título. Fernanda Garay. De pesaça da Camila Bright. Paula Larga. E a arbitragem está parando. O Paulo Coco parou o Rally, hein? Tem que estar muito convicto para fazer isso, hein? Ele pediu um desafio no meio do Rally. Vamos ver o que ele solicitou ali. É, o treinador, ele pode solicitar no meio do Rally na jogada. Isso foi feito para que não deixasse a jogada transcorrer. Parar a jogada no momento que ele desafia. Porque depois fica difícil, né, Bruno? Você... Ah, eu quero um toque na rede no terceiro toque. Não teve, não, viu? Acho que o Paulinho, vamos ver. Não teve, não. A bola tocou na fita e acabou dando a impressão que a gente ia tocar. Então, esse toque na rede, esse desafio durante o Rally tem que ser parado imediatamente. O treinador tem que dizer qual é a jogada que ele quer. Ele se identificou. Ele não precisa fazer todo esse movimento. Vamos tentar ouvir. Fica muito brusco, tá bom? É só chamando a atenção do Paulinho ali. Perdeu o desafio, o Paulinho só tem mais um nesse quarto set. E agora ele pede tempo, o Paulo Coco. E baixa, eu tinha descantado pra você ir pra lá. Um vacilo, nós temos dois pontos. Ele pediu pra você fazer o sinal e não invadir lá no subito. Bom, mas eu falei o que eu pedi. E ele não parou. Aí eu tenho que gritar no bilho dele. Ei, galera, vamos, moçadão. Vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. Saque saiu forte, por baixo da bola, arredonda. Joga o Fernando Gricola e vamos pro jogo. E só pra lembrar o pessoal de casa, são dois desafios por sete. O Paulinho acaba de perder um desafio, então ele só tem direito a um. Se ele acertar, continuar, se ele desafiar em uma outra oportunidade e acertar, ele continua tendo um até o final desse quarto set. Sacou a Mari Paraíba, Garay na recepção, é bola pra Fawcett, não passa, não passa. E o Osasco vai abrindo, faz 12 a 9. Amanhã, sete da noite, tem o Brasileirão Fluminense Esporte, menos para o estado do Rio, que fica com o VT de Botafogo e Flamengo. Sete da noite, ao vivo, no Sport TV. Rosamaria falhou. E o Osasco marca o décimo terceiro ponto pra vibração do Luiz Omar de Moura. Não, o Paulinho vai mexer, provavelmente, no seu time aí, que começou erros em sequência, de recepção, de ataque. Baixou a guarda total e o time do Osasco vai abrindo. Entrou a Michele Pavão no lugar da Rosa Maria. Recepção da Michele, Lloyd, Garay na diagonal, não deu pra Bright. Saque da Lloyd, recepção da Mari Paraíba, Claudinha de Manchete Paula, pequeno pra defesa da Suelen. Vem Fernanda Garay, uma bomba pra cima da Paula, voltou dentro. E muito dentro, vacilo do Praia. Eu não sei se a Michele, alguém cantou pra ela ou se ela achou que tá realmente fora. Porque foi muito dentro. Que defesa da Paula, hein? Espetáculo de defesa. E a Paula é malandra, né? Ela grita, fora, fora! Saque da Nath Martins, Lloyd pelo meio, Carol, bota pra baixo. No segundo ponto da Carol, de ataque, né? Nesse quarto set, lá tem 11 no total da partícula. Saque da Garay, recepção da Paula, Claudinha no limite pra Paula. Que bolaça da Claudinha. E a Paula ataca na diagonal. Quarto ponto de ataque da Paula nesse quarto set. Atacando na diagonal, na paralela, nas largadinhas. Fazendo, não é ponto na defesa, mas sendo voluntariosa na defesa. Entrou muito bem, mais uma vez, a Paula pequena. Saque da Hooker. Pra cima da Garay, Lloyd jogando com a Fawcett, aliviou. Defesa da Claudinha, Natasha. Bola pra Hooker. E olha a Hooker aí, mexendo com a torcida, aproveitando o contra-ataque. A bola entra no bloqueio e o papo das americanas do outro lado, né? É, porque tá havendo uma certa, não tá tendo regularidade nas alturas das bolas. A Lloyd ainda tá com dificuldade de acertar algumas, algumas bolas específicas de algumas jogadoras. Tá tendo muita dificuldade na sua saída de jogo, o time do Praia Clube, nesse quarto set. E aí, a bola da primeira chamada aqui na canal, põe a Paula na frente, gasta um pouquinho mais. A gente tá muito acendo pra cima aqui. Vamos pegar essa bola aqui, direto pra bola aqui, enquanto eu caio você. Vamos lá, vamos lá. Não desça a porta aí, vamos lá. Ei, vamos lá. Hashtag vôlei no EsporteV, por aqui o João Daniel Guimarães, também o Luciano Lima, Edson Pelegrino, Cláudia Silvestre. Aproveitar e mandar um abraço, já que nós estamos nas hashtags. Acabei de mandar um abraço aqui, recebi a mensagem da Sasacta, né? No final do Carioca, vai decidir o Carioca contra o time do SESC, deixar um beijo pra minha grande amiga Sassá. Saque da Roker, Garay na mão da Lloyd, pelo meio Carol. E a Mari Paraíba ainda defendeu. Décimo segundo ponto do Praia. Saque da Carol. Mergulhou a Mari Paraíba, bola na entrada de rede pra Paula, toca no bloqueio. Roker vai passar de graça, passou na infiltração. Lloyd, Michelle, uma bomba, tem toque na rede. Toque na rede da Claudinha, mais um ponto pro Praia, que inicia uma reação nesse quarto set. De novo a Carol. Pra cima da Paula. Claudinha com passe na mão. Roker na pipe, bate no bloqueio e cai. Luiz Omar gostou dessa combinação da Claudinha com a Roker. É, e a Roker aos pouquinhos vai dando, entrando no ritmo do seu ataque, né, numa jogadora que é muito potente, tem três pontos nesse quarto set. Sacando a Paula. Recepção da Garay, Lloyd na saída de rede, Fawcett explora o bloqueio. Hashtag vôlei no EsporteV, por aqui o Jackson Lobar. Assistindo ao lado da Fátima e da Rosânia, em Ceilândia, no Distrito Federal. Nani Epifânio, em Cuiabá, também por aqui, ao lado da irmã de Lian Epifânio. E o saque da Fawcett. Claudinha na entrada de rede, Mari Paraíba, defesa da Suellen. Claudinha na China, Natasha bloqueada, Camila Bright cobre. Claudinha repete pra Natasha, bate no bloqueio. Claudinha larga, Fawcett defende. É bola pra Michelle, bate no bloqueio, mergulhou a Paula. Mas o ponto é do Praia, décimo quinto ponto. Defesa espetacular da Suellen durante o rali. Mais um bom rali disputado. E a Michelle na categoria, ali na paralela. Bola bem característica dela. Tirando um pouquinho a força, usando o bloqueio. Bloqueio mais baixo, que era a Claudinha ali. A Paula não conseguiu defender. Pedido de tempo do Luiz Omar de Moura. Fica dentro da corda aqui. Dá um laço aqui pra ela. Não vai brincar, a família vai brincar. Já a China e pra ela. Não, então o saque tá entrando pra lá, não é melhor. Ajusta rápido ali. A gente vai de baixo, tem a Mari sozinha aqui. Tá sozinha com a Lloyd aqui. Ei, vou dar pra manter a distância aqui, vambora. Luiz Omar tá tentando organizar a jogada que o Praia Clube volta a encostar no placar. A vantagem já foi maior. Tentando organizar a jogada com a Claudinha. Tendo a possibilidade. Pra quem tiver no bloqueio ali. Aliás, alertando quem tá no bloqueio do lado de lá. O bloqueio mais baixo, que é a Kelly Lloyd. Saque da Fawcett. Recepção da Paula. Claudinha na entrada de rede. Mari Paraíba. Bola pra fora. E agora o Praia tá na cola do Osasco. Caiu pra uma diferença. A gente tinha dito que o bloqueio mais baixo da Kelly Lloyd não é na rede, não. É a Michele que tá em quadra também. E que pode ser uma boa opção ali na China com a Natasha. Michele com 1,78. E a Lloyd com 1,80. Diga, Léo. Mudança no Osasco. Entrou a Leiva no lugar da Mari Paraíba. Alteração de ponteiras. Olha a Leiva aí se esforçando. Uma indefinição. Arthur vai dar o ponto pro Praia. E tem desafio solicitado pelo Luiz Omar de Moura. Hashtag vôlei no EsporteV. Por aqui o Edson de Oliveira. Também a Débora Ferreira. Nilson Júnior em Conde Barbacena, no Pará. Marcos Batista dizendo que tá pintando o quinto sete. Será? Luciano Lima, Cláudia Silvestre. Deve ter sido uma bola difícil. Pela demora, não tá sendo... A bola pega no bloqueio. Não pega, sim. Ponto do Osasco. É, a legenda deu não, hein? É, mas eu vi toque no bloqueio nessa bola, hein? Tô contigo, Bruno. Tô contigo. Pra mim, tocou no bloqueio. O Luiz Omar fica inconformado. Recepção de toque da Paula. Claudinha na China. Natasha bate no bloqueio. Leiva cobre. Claudinha repete a China. Natasha! Décimo oitavo ponto do Osasco pra se manter à frente. O importante do Osasco esquecer a jogada anterior, se houve ou não o erro, se preocupar com o seu side-out. Natasha, muito bem ali na China, lá do bloqueio mais baixo, né? Que é o Michele com 1,78m. O Luiz Omar tá inconformado aqui, tava cobrando aqui da arbitragem, tá? Cuida do desafio. É, e na minha interpretação, com razão, procede a reclamação do Luiz Omar. Michele ataca na diagonal. É, um ponto decisivo. Quer dizer, não é um ponto decisivo, mas é no momento difícil do quarto sete. O time dele tá brigando pra ganhar esse quarto sete. A gente tem que pensar, tem que seguir o jogo, não tem jeito. Sacou a Michele, Paula na recepção, Claudinha levanta, Hucker ataca. E ataca pra fora, tá pedindo desvio com muita convicção. Mais um desafio solicitado. Toca na garai, na mão direita ali. Houve o toque no bloqueio, sim. Lembrando que esse equipamento é equipamento cedido pelo Cruzeiro, pela equipe masculina do Cruzeiro. Equipamento do desafio. Saque da Claudinha. Swellen na recepção, Lloyd de segunda. Teve defesa da Claudinha. Nath Martins levanta, Hucker na diagonal. Aproveita o contra-ataque, o Osasco. A Hucker entra no jogo. Pra você curtir de novo, ela passa pelo bloqueio triplo. Bloqueio triplo em cima dela, atira a força. Aí o seu quinto ponto na partida, ela que começou de titular apenas nesse quarto set. Entrou no decorrer do terceiro. Tem cinco pontos até o momento. Mais um saco da Claudinha. Recepção da garai, Lloyd, fundo ao meio, Fawcett, solta o braço. Hashtag vôlei no Sport TV, mensagem do João Lima. Jogo sensacional. Um aperitivo pra Superliga. Vai ser uma das mais equilibradas. Tô contigo, João. Obrigado pela mensagem. Terça-feira, nove da noite. Pinheiros e Praia. Primeiro capítulo da Superliga Feminina. Temporada 2018-2019. Recepção da Leiva. Claudinha pra Leiva. Uma bola de aquecimento da Ângela Leiva. Que bola bonita, né, Bruno? Uma bola na saída de rede. Ela dá uma passadinha, olha, bota o corpo pra um lado. Faz o ataque pro outro. A Lloyd tenta abrir na defesa ali. Quase tomando a cabeça. Tamanho o ângulo que a Leiva ataca. Recepção da Michelle. Lloyd, entrada de rede. Fernanda Garai. 20º ponto do Praia. Reta final do 4º set. 17º ponto da Fernanda Garai. Ela é a maior pontuadora da partida até o momento. Com 17 pontos. Saque da Lloyd. Dificuldade da Leiva. Vai voltar de graça lá no fundo. Michelle e Lloyd pra Fawcett. O Praia empata. O set. Tudo igual. 21 a 21. O empate em pontuação com a Fernanda Garai é a Nicole Fawcett. 17 pontos pra ela. Bruno. Mariparaíba de volta à quadra para Osasco no lugar da Liga. Sacou a Lloyd. Recepção da Mariparaíba. Claudinha na saída. A Rooker fica no bloqueio. Desce Rooker. O Praia vira o jogo. E você vê de novo. Ponto de bloqueio do Praia do Plaço com o Carol e Fernanda Garai. Para o jogo, Luiz Alain de Moura. Recuperando aquela largada da Leiva. Uma bola pega no cotovelo da bloqueadora, da Lloyd, se não me engano. Foi da Lloyd, sim. A impressão é que tocou, de fato, no cotovelo da Carol Lloyd, sim. Três pontos seguidos do Praia. Reta final do quarto set. Claudinha levanta. Vem a Paula. Bola boa na diagonal. Está aí a Paula Pequeno. Eu diria que os dois destaques, se assim posso dizer, pelo lado de Osasco, é a Paula e a Rooker. Dois destaques que vieram do banco de reservas. Saque da Nath Martins. Garai na recepção. Lloyd para Garai. Rooker na defesa. Mari Paraíba levanta. Paula de novo. Defesa da Swellen. Lloyd na entrada de rede. Fawcett bate no bloqueio. Vai embora. O Praia faz 23 a 22. Fica a dois pontos do título da Supercopa. Essa bolinha aceleradinha. Elas já estão mais entrosadas. Já se conhecem as americanas. E a opção por acelerar na ponta com a Nicole Fawcett facilita também o jogo da Carrie Lloyd. Vai, agarai para o saque. Saque acelerado na Paula. Dificuldade da Paula. Essa bola não volta. Match point para o Praia. 24 Praia, 22 Osasco. Tem o ponto do título da Supercopa. Equipe mineira. Falha de recepção da Paula. Torcedor fazendo barulho no centro de formação olímpica em Fortaleza. Tem a bola do jogo Praia. Sacagarai. Agora para cima da Mari Paraíba. Vem Paula na diagonal. O Osasco está vivo e a Paula vibra muito. O Osasco está vivo e que jogo. Que jogo a gente está presenciando. Aliás, né, Bruno, a nossa dupla aqui tem protagonizado, quer dizer, assistido a jogos protagonizados não coisa nenhuma. Quem tem protagonizado são as jogadoras. A gente tem assistido a jogos incríveis aqui. Expectativa de uma temporada realmente fora de série. Resumiu bem, Fabi. É por aí. Saque da Hooker. Segundo match point Praia. Mergulha a Suellen. Lloyd para a Michele. Na diagonal. O Praia Clube é campeão da Supercopa 2018. 3 sets a 1. 27, 29, 25, 17, 25, 22 e 25 a 23. 3 sets a 1 para o Praia, para cima do Osasco. Bota mais um título inédito na galeria. Praia Clube, campeão da Supercopa 2018. O ponto final da Michele, que você vê de novo no ataque na diagonal. Vitória de virada do Praia, Fabi. É a vitória do time que tem uma qualidade absurda. É um poder ofensivo. É o abraço especial do Paulinho, que entende que é um momento de dar força para a sua levantadora. Que tem muito a evoluir. Tá... Acabou de chegar praticamente a Uberlândia. Tá conhecendo as suas novas companheiras. E o time se superou dentro da quadra. É um time que realmente sabe que precisa evoluir no quesito recepção, defesa. Ele tem um lastro enorme ainda para evoluir. Mas conseguiu se superar através da sua força no ataque. O destaque absoluto aí para a Fernanda Gará e a Fossett. E a Carol, que para variar um pouquinho, foi a maior pontuadora em números de bloqueio pelo lado do Praia Clube. Que deu um show nesse fundamento. Proximamente, o bloqueio fez uma diferença. São 16 pontos de bloqueio pelo lado do time do Praia Clube. E passa muito pela mão da Fabiana e da Carol. Então, um time que... Parabéns ao Praia, que ganha mais um troféu, como você bem disse, Bruno. Da sua galeria. É um time que vem para disputar títulos em todas as competições. Campeonato Mundial, Superliga, Supercopa, como ganhou agora o título inédito. Copa Brasil, enfim. É um time que vai, certamente, brigar por todas as competições que assim entrar e disputar. E o Léo Ramauac já está ali ao lado da Fernanda Gará e com você, Léo. É isso mesmo, Bruno. Vou falar com a Fernanda Gará. É uma das jogadoras mais importantes da equipe. Qual foi a chave para essa vitória? O entrosamento ainda está evoluindo, porque são poucos treinamentos. Qual foi a chave para vencer esse título inédito? Sim, a gente sabe que é bem o comecinho. A gente não teve muito tempo para trabalhar ainda. A gente sabe que a gente vai ter que ir se resolvendo à medida que os jogos vão aparecendo. E na dificuldade que nos apresentarem nas partidas. Mas acho que esse que foi um ponto importante para a gente. É querer muito, estar muito disposta a todas as dificuldades. Resolver rápido, ponto a ponto. E a gente sabia que, lógico, a equipe de Osasco tem muita qualidade. Não ia criar muita dificuldade para a gente. Mas eu estou muito feliz, porque houve um crescimento muito grande da nossa equipe. Depois do campeonato estadual. Então, é um novo start. É um novo começo para a gente. Fernanda, por ser o atual campeão e com reforços, o Praia é o favorito para essa temporada? Perdão, eu não te entendi. Por ter aí novos reforços e por ser o atual campeão da Superliga, o Praia é o favorito para essa temporada? De forma alguma. Essa Superliga, eu acredito que vai ser uma das mais disputadas. Todas as equipes se reforçaram. É uma Superliga que terá muitas estrangeiras. Então, eu não espero nenhum tipo de facilidade. E é claro, o ano passado nós vencemos. Mas é uma nova temporada, é um novo grupo. E a gente precisa escrever novamente a nossa história. Como é que está o entrosamento com a Lloyd? Melhorando a cada dia. Um beijo família, um beijo torcida de Uberlândia. Muito obrigada pelo carinho sempre. Muito parabéns, Fortaleza, por essa festa tão bonita. Beijo. Está aí a Fegaray, Bruno, contigo. Obrigado ao Léo Ramawack. Aí estão os troféus, as medalhas. E o Léo informou para a gente, né? Quase 5 mil pessoas no ginásio para acompanhar essa verdadeira festa que foi a Supercopa. E com mais um título para o Praia. Batendo o Osasco por 3x7x1. E você viu ali o nosso convite, né? Terça-feira, 9 da noite, Pinheiros e Praia. Estaremos juntos, eu e Fabi, lá no ginásio do Pinheiros. Para acompanhar essa partida de abertura da Superliga Feminina. O Pinheiros que vendeu muito caro, né? O Sésio Bauru, a vaga na decisão do Campeonato Paulista. A gente lembra, falando aí sobre favoritismo, né? A Fernanda Garay, inclusive, foi perguntada pelo Léo Ramawack. O Sésio Bauru, campeão paulista invicto. Time que também investiu muito para essa temporada. Enfim, uma Superliga que promete demais. O Pinheiros com toda a sua tradição também. Todo um trabalho de base muito importante. Com jogadoras estrangeiras também no elenco. É o caso da Cubana Herrera. Enfim, já a gente fala um pouco mais desse jogo de abertura. Voltamos à quadra com você, Léo Ramawack. É isso, Bruno. Estou aqui com a Paula Pequeno. Paula, a Fabique falou que você foi uma das melhores jogadoras em quadra, né? Entrou, mudou um pouco o patamar. O que faltou para o Osasco sair com o título inédito hoje? Bom, o nosso time já mostrou que é muito aguerrido, que tem muito talento, que tem muito para crescer. Eu acho que a gente está pecando nos detalhes, sabe? Algumas situações que a gente cria a nosso favor e a gente não consegue definir, a gente não consegue aproveitar da maneira correta, né? Então, no caso, tomadas de decisão, tanto das escolhas dos levantamentos ou até mesmo das atacantes, né? A gente precisa, talvez, de um pouco mais de tempo para que a gente ganhe essa maturidade, esse ritmo de jogo suficiente para quando a gente estiver encarando equipes desse porte, a gente consiga sair dessas situações, aproveitando melhor principalmente os detalhes, né? O voleibol hoje está muito nivelado e o detalhe é muito importante, faz diferença. Muito obrigado, Paula. Bruno, contigo. Obrigado mais uma vez ao Léo e à Paula Pequeno. Serão 15 estrangeiras nessa edição 18 e 19 da Superliga Feminina. E na terça-feira, para esse jogo entre Pinheiros e Praia, serão quatro, né? A Payne e a Herrera pelo lado do Pinheiros e as americanas, a Lloyd e a Fawcett pelo lado do Praia. E aí a Claudinha emocionada. Claudinha que até pouco tempo era jogadora do Praia, inclusive escolhida a melhor jogadora da última decisão da Superliga quando o Praia conquistou o título brasileiro. Jogadoras vão se posicionando aí para que a gente possa ter o início da cerimônia de premiação. Agora, como você muito bem falou, Fabi, mais um grande jogo, a gente teve o privilégio de transmitir. E parabéns ao Praia, que se recuperou rapidamente da derrota para o Minas na decisão do Campeonato Estadual. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, certamente, foi o tempo que o time teve para disputar um jogo tão importante como esse, depois de ter um revés no Campeonato Mineiro. E a questão da solidariedade das meninas com a Kelly Lloyd, das atacantes com a Kelly Lloyd. Entenderam que é uma falta de entrosamento natural e que isso demanda um pouquinho mais de tempo. A levantadora é a jogadora que comanda o sistema de ataque, todas as bolas passam pela mão dela. Eu gostei da atitude do time do Praia em relação a isso. É um time que certamente vai brigar por todos os títulos, como eu disse. E parabéns também ao Osasco, por chegar em mais uma decisão, vindo de uma temporada bacana que fez na temporada passada, na temporada 2017-2018, tendo a oportunidade de disputar mais um título. Esse time que, como eu disse também, certamente vai ser reconhecido pela forma como luta, como briga, por todos os pontos. A Paula falou uma coisa importante de detalhes, erros bobos que o time tem que corrigir para se tornar cada vez mais competitivo diante das grandes equipes. Mas, deixar aqui, desejar boa sorte, boa temporada para esses dois times e para os outros demais dez times da Superliga, que tenhamos uma edição especialíssima. Afinal de contas, a 25ª edição, toda hora que você completa 25 anos de uma competição tão importante como é o Campeonato Brasileiro, a Superliga nossa aqui, que é um dos melhores campeonatos do mundo. Está aí o nosso convite, então. Terça-feira, 9 da noite, Pinheiros e Praia. E na segunda-feira, a decisão do Campeonato Carioca entre Sesc Rio de Janeiro e Fluminense. Jogo que você acompanha a partir das 15h para as 8h da noite, sempre horário de Brasília. Portanto, segunda-feira, Sesc Rio e Fluminense com a decisão do Campeonato Carioca. E na terça, Pinheiros e Praia com a abertura da Superliga Feminina. Já já teremos a entrega do troféu de vice-campeão para o Osasco. Está aí a Valeusca recebendo. Osasco que tem três títulos da Copa Brasil, atual campeão dessa competição, por isso se credenciou a disputa da Supercopa. E o Praia, atual campeão da Superliga e agora campeão da Supercopa. Sempre lembrando, Praia e Minas serão os representantes do Brasil no final do ano no Mundial de Clubes. E agora vamos ao grande momento, a entrega das medalhas e também do troféu para a equipe campeã da Supercopa, o Praia Clube de Uberlândia. A Ellen recebendo a medalha, agora a Fernanda Garay, ao lado dela a Laís. E a Fawcett, mais uma vez, Fabi, sendo fundamental para uma conquista do Praia. É uma oposta que decide, uma oposta que recebe bastante bolas. A jogadora que está indo para a sua segunda temporada no Praia Clube, já tem uma identificação com a cidade. Aliás, a cidade de Uberlândia que deve estar muito orgulhosa do seu time. É um time que há alguns anos participa de Superliga, é um projeto longevo. O que faz com que estejam agora, nesse momento, colhendo frutos de um projeto longevo. Ou seja, a cidade de Uberlândia também certamente está feliz e reverenciando essas meninas por mais um título importante. E a abertura da temporada, né Bruno? Então a expectativa é muito grande de todos os torcedores pelos seus times. Comissão técnica do Praia também recebendo as medalhas. E a Fabiana vai erguer o troféu de campeã da Supercopa. Parabéns ao Praia, campeão da Supercopa na temporada 2018. Sorriso bonito da Fabiana. E ela finalmente levanta o troféu. A torcida vem junto. E com a festa do Praia, campeão da Supercopa, nós vamos completando a nossa transmissão. Agradecendo a Fabi, ao Léo Ramauac, a toda a nossa equipe de retaguarda. E a você que esteve conosco. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Praia Clube, campeão da Supercopa, Sport TV. Somos todos campeões.